E aí, pessoal? Então, hoje, aqui no Nitro Sessions, nós vamos jogar Monstro da Semana, Monster of the Week. E tô aqui com a Erika, com o Thierry, com a Luísa. Hoje o Willa não pôde participar, né? Infelizmente, mas ele está aqui em lembrança, né? Próxima vez, entra, venha jogar o Willa. E hoje a gente vai jogar o Monstro da Semana, tá? E é que é um RPG inspirado, baseado nas regras do Apocalipse World, né? E deixa eu só falar para o pessoal que queira conhecer. O Monstro da Semana, ele está disponível, foi escrito em 2013, não sei o quê, edição revisada de 2015. A tradução de 2015. Tradução de 2015. Ele foi escrito pelo Michael Sands. Ele é baseado no sistema de regras do Apocalipse World, que agora que está em pré-venda pessoal, do pessoal da Secular, aqui de Belo Horizonte. É uma editora pequena, pessoal que ama RPG, tem o Rocha, o Eduardo Caetano, um monte de gente, é um pessoal que faz de coração, tá? Todo mundo tem trabalho, todo mundo tem, todo mundo trabalha com outra coisa. Eles fazem, eles estão, eles é a editora que faz o Dungeon World, e eles estão trazendo o Apocalipse World numa revisão, numa tradução muito boa. Eu já li a tradução, eles mandaram para mim a tradução, para a gente catar piolho e tal. Para quem faz a pré-venda já ganha, né? É um RPG fantástico. Eu vou fazer um Nitrocast com o Eduardo Caetano, que está fazendo o lance visual. Eduardo Caetano, autor de Violentina, gênio de RPG independente aqui no Brasil. E aí o Monstro da Semana é esse jogo que nós vamos jogar hoje, e ele é baseado nisso. Foi traduzido aqui no Brasil também, na raça, pelo Luiz Borges. Ele traduziu, ele editou, ele lançou sozinho. E você, aqui embaixo, vai ter, tem o link lá para o site do Luiz Borges, onde você pode adquirir a versão impressa, ou então baixar gratuitamente. Ele conseguiu com o autor, depois que ele vendeu a primeira parte lá e tal, eles conseguiram um acordo lá. E você pode baixar gratuitamente o jogo. É fenomenal os jogos, as fichas e tudo. E hoje a gente vai começar uma aventura, né? Um mistério, chama Mistério. E a gente vai construir os personagens juntos aqui. Que aí é legal para a ICF também no tutorial, quem quiser jogar o Monstro da Semana. Nós vamos jogar primeiro uma aventura, que é uma aventura que tem lá no Monstro da Semana. E mais para frente nós vamos jogar um cenário meu, né? Los Muertos Luchan, que é o México. É no México dos anos 70, né? Caçadores de monstros que são luteadores. Mas primeiro eu queria jogar, eu queria mestrar o Monstro da Semana Clean, Vanilla, né? Que nem a gente fala em inglês. Ah, então lembrando, gente, Legião, Caixa do Legião, está à venda ainda. Ainda tem caixas, a caixa tem um monte de coisa. Aqui no blog, aqui no Nitro da Anjo tem, eu fiz o Unboxing com N. Eu sei que eu errei lá, mas é Unboxing com N. Eu estava bebendo no dia, bebendo muita pinga. Então aqui, a Caixa do Legião tem trocentas coisas. E o livrinho do Legião, escrito pelo Tio Nitro, junto com o Antônio Pop. É, super lindo. A galera perguntou do Necrópia. Necrópia está aqui dentro também. Necrópia é demi-plano, é demi-plano. Daqui a pouco nós vamos voltar a fazer uma nova campanha em Legiãozão aqui. Pessoal, leia lá o Jornada para Rianon. Ó, é grossão. E também, dá uma força lá para o pessoal da Redbox, que agora chamburou Brasil. E para o Igor, que ficou maravilhoso, maravilhoso. Space Dragon, nós vamos jogar também Space Dragon. Space Dragon, que é aventura pulpe espacial, estilo Star Wars, estilo Perry Rodan. Foi a grande inspiração, Perry Rodan. Para aí, quem é mais novo, busca Perry Rodan na internet. Vocês vão ver, é muito legal. Ficou lindo demais esse livro. Então, vai lá, contribui para o canal e compra o Legião, que está muito bom. Está todo mundo falando que está ótimo. As resenhas estão ótimas, tá? Coloridaço por dentro. Brutal. Animal. Você gosta de Diablo, Dark Souls, Berserk. Você vai gostar de Legião, garanto. E aí? Então, primeiro nós vamos escolher, né? Escolher as fichas. As fichas do nosso esquema. Ok. Ah, então eu vou compartilhar minha tela aqui. Que aí eu já mostro os esquemas. Ok. Então, beleza. Então, aqui estão os nossos personagens. Aí, para os jogadores, o Monstro da Semana é um jogo de, assim, tipo Supernatural, Buffy, caça-vampiros. A galera vai fazer personagens que caçam monstros, né? Caça-vampiro, monstro, Cthulhu, seja lá o que for. Investiga mistérios, né? São investigadores de mistérios. E eles são heróis mesmo. É tipo os irmãos Winchester, entendeu? Eles são pauleira. Não é personagem de primeiro nível, assim, de RPG, de D&D. Não. Eles já são heróis, assim. São pessoas extraordinárias. Então, primeiro é o Arcano. O Arcano é tipo um mago, assim, um mago urbano, né? Tipo o Dresden, do Dresden Files, para quem conhece aí, né? Aí, Ju, se vocês lembrarem de algum personagem, vocês podem falar, viu, Ju? Esse Dresden Files, ele cita bastante, mas eu não sei o que é. É, não, é porque é uma série de livros. Eu acho que saiu aqui no Brasil. Tem até uma série. É um detetive que tem poderes mágicos. É um detetive que investiga crimes na comunidade sobrenatural de Londres. Então, tem a Londres, que todo mundo conhece, dos mundanos. E tem a Londres sobrenatural, com vampiro, lobisomem e o diabo a quatro, né? Inclusive, quando a gente está criando os personagens, a gente pode criar o universo também. Se vocês quiserem fazer um esquema, assim, de vocês cuidarem de ser dois mundos, né? O mundo que todo romance sobrenatural tem, né? O mundo dos mundanos e o mundo dos... Eu tinha pensado do nome da galera ser, tipo, Dark Hunters. Tem clichêção, assim, né? Uma coisa que eu achei que dá muito pra jogar nesse sistema é o cenário do Hellboy. É o cenário do Hellboy, é. O BPP... Não sei o nome. É, porque eles são uma agência lá que também lida com... Ah, então vamos criar, vamos... Não, Luísa, então vamos criar a nossa agência. Como é que chama a nossa agência, então? Agência de Mistérios Paranormais. Qual que seria? Dá a ideia aí, ó. Eu já vou anotando aqui. Ah, eu penso que a gente devia ser alguma coisa com o nome Ordem, tipo, Ordem do... Ah... Mas em português, que é os caçatrenos. É, mas pode ser Ordem do quê? Dos Templários? Ordem dos Guerreiros das Sombras? Não, eu acho que Brasileiro tinha que ser uma coisa, uma coisa assim mais... Eu gosto da palavra confraria. 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 A confraria... A confraria dos sinistros. Confraria mística de... Além... É. Confraria da luz mística. Bem super natural. Isso é bem brasileiro, né? Confraria da luz mística. Que coisa, eu gostei. Pegar um nome esotérico. Pegar um nome esotérico. Confraria do amanhecer. Eu gosto do Hellboy, o fato da agência deles ser totalmente fundamentada e confundida com sendo uma repartição pública de alguma coisa, assim, do governo, entendeu? Ah, não sei. Ah, não, aquilo ali não é nada. Eu acho isso super legal, porque é uma facada interessante. Ah, ele tem até o caminhão de lixo, né? Que é o disfarce. Isso, isso. Ah, então joia. Eles estão escondidos a olhos vistos. Isso. É o jeito mais fácil de esconder alguma coisa na cara da sociedade. Ah, então é. Pode ser que você seja, então, o governo brasileiro lá na década de 40, né? Repartição, uma repartição. Getúlio Vargas. Isso. Eu acho legal essa repartição. Repartição, repartição do quê? Ah, mas só tem que ter um nome bem engraçado. Como é que é nome de repartição, hein? Repartição de receitas tributárias. Não, é. Como é que é? Não, aqui no Brasil tem esse negócio assim. Departamento de não sei o quê, das quantas. É, departamento. Departamento de... Departamento de investigação de coisas sobrenaturais. Obscuras. Invertigação esquisita. É legal assim, né? É. Departamento de investigação de coisas. Departamento de limpeza de... Anormalidade. Anormalidade. Paranormal. De limpeza. Não, departamento. Não, departamento. Departamento chama atenção. Departamento. Departamento paranormal. Paranormal. Desimpeza paranormal. Departamento de... De polícia paranormal, né? Departamento de polícia. É a DPP. Departamento de polícia paranormal. Boa, boa. Gostei. Não, polícia não. Polícia não. Investigação. Tem que ser investigação. Porque vocês são investigadores, né? Investigação paranormal. Mas como a gente luta contra, devia ser assim, departamento de contenção paranormal. Contenção. 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 Contenção paranormal. Como é que chama aquele de pragas e pestes? Como é que chama aquele de pragas e pestes? É. Ah, é. É controle de... Como é que é? É o controle. Centro de controle de doenças. Centro de controle de... DCD. Paranormal. Centro de controle paranormal. Centro de controle de atividades paranormais. Centro. Cara, ó. Eu vou gravar isso. Escrever o livro. Eu vou escrever o livro com a sessão. Com a história da sessão. Vai ser no Brasil Nosso esquema aqui é sempre no Brasil Centro de controle Centro de Paranormal E a gente podia investigar Então os mitos brasileiros Vamos investigar o PASC Gente, assistam Doom Patrol Eu e a Erika, nós estamos assistindo É lindo Doom Patrol É a série da DC Baseada na história Doom Patrol Doom Patrol era um quadrinho antiquíssimo da DC Que o pessoal acusa Eu não sou eu que estou falando O pessoal acusa o Stan Lee de ter Chupinhado ou roubado Para criar o X-Men O Doom Patrol é um bando de gente Que tem poderes, mas eles são rechaçados Para a sociedade Nossa, totalmente igual o X-Men O chefe está na cadeira de rodas Todo mundo mora na mansão O chefe é na cadeira de rodas, cara, sacanagem É só ver a data, qual que foi o seu primeiro? Nos quadrinhos não se cria Tudo se copia Tudo se copia É internacional, gente É a teoria do centésimo macaco As ideias se repetem As ideias se repetem, exatamente É verdade É a nossa aventura de aventura Se vocês já ouviram Quem for assistir a série do Escolhido O primeiro episódio é igualzinho É igualzinho E o Willa escreveu isso há uns três anos atrás Eu vi o primeiro episódio Eu gostei Muito bom O Willa está mestrando Igualzinho Igualzinho O que ela quiser que seja Pode ser Centro de controle Aí para disfarçar A gente fala que a gente é o centro de controle De animais peçonhentos CCAP É, pode ter sentido no Brasil É, vocês podem ter Vocês vieram aqui por causa da dengue? Vocês vieram por causa da dengue? Do Zika Zika vírus aqui Zika vírus, é Não, não Tem que ser mais Mais clichêzão Tem que ser Centro de controle De ameaças perigosas Ameaças perigosas Sim Ameaças paranormais Bota o paranormal no meio Aí pode ser qualquer coisa Pode ser um vazamento de gás Pode ser um Não, mas é como a gente esconde A gente esconde O que é isso? É, centro de controle De ameaças perigosas Não É Não, para ficar mais Brasil Centro de controle de ameaças De qualquer natureza É Sobre coisas de qualquer natureza Isso é bem Brasil Bem burocracia Sim Ameaças de qualquer natureza Você é um título enorme Que não diz nada Mas você pode fazer qualquer coisa E aí Agora a gente tem que liar A sigla Deixa eu ver Centro C C C C C C D D D Não D Ameaças de qualquer natureza Qualquer E aí Seco Qua Seco Quana Seco É o Seco Quana CC Qu Sabe alguma coisa Só as iniciais Que eu compro C C CC 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 Apa 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 Apaquana C C Apaquana C Apaquana É o C C C A né Deixar Chamos Isso É porque Peraí Porque eu coloco Um negócio a mais aqui. C-C-A C-C-Aquana Não, melhor é 3 letras é melhor. Eu achei uma legal aqui. Em vez de ser qualquer natureza, você pode colocar que é de toda natureza. Aí fica assim C-C-O-A-T-O-N-A 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 Dentro de controle de ameaça de toda natureza Dentro de controle de ameaça de toda natureza Aí fica C-C-O-A-T-O-N-A 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 Nós somos do C-C-O-A-T-O-N-A É, do C-C-O-A-T-O-N-A? Isso É até bom de falar. Nossa senhora, que palavra enorme C-C-O-A-T-O-N-A Não, deixa C-C-A Então, se aí o pessoal perguntar Mas C-C-A é o quê? Aí você fala Tipo, vai ser a piadinha Entendeu? Mas o que é C-C-A? É, o Centro de Controle de Ameaças, então Inclusive, o nome O nome final Pode ser De toda e qualquer natureza Porque isso é muito Brasil Entendeu? É Centro de Controle de Ameaças De toda e qualquer Natureza Inclusive Ou não Ou não Ou não Ou não no final Ou não é Vai bater um ofício Você tem cinco linhas só para o título Então, ótimo Então Tem que ser bastante Burocrático Mas ficou no Brasil Nós estamos criando O mundo Tem que ser o mais burocrático possível Qual que é a época Temporal que a gente está? Eu acho que assim, ó Eu acho que tem que ser E tem que ser falado em sigla mesmo Tem que ser o C-C-A-T-Q-N O que é isso? Ah, é a nossa É a nossa Nossa Repartição É o C-C-A-T-Q-N Qualquer Natureza C-C-A-T-Q-N C-C-A É o C-C-A-T-Q-N Isso mesmo Isso C-C-A-T-Q-N O que é isso? Ah, é a nossa repartição pública Ah, tá Deixa quieto Não Quando vocês estão conversando Se vacinar A gente é do centro de controle Né? O centro de controle Centro de Ameaças Né? Isso É pra você Centro de Ameaças Dureza Não, aí Qual o período? Aí nós vamos decidir juntos É isso que é bom Qual o período? Não O que aí Ah, ó A dica aí pro pessoal Que joga Dungeon World Aproveitar o momento De liberdade, né? Aproveitar esse momento De liberdade Não, é porque Se os jogadores Decidem o cenário Significa que os jogadores Estão afim de jogar o cenário Ah, porque eles estão investidos Eles investem emocionalmente Ah, tá vendo? Doidemais Pratergia Então, qual o tempo que vocês querem? Contemporâneo Antigo 20 10 de 20 Tem 500 anos aí Tem a senha de controle Então tem governo, né? Então tem que ser Né? Pós Não, eu não quero estar na atualidade não Porque o governo Na atualidade também Na atualidade não Ano 50 Ano 50 Pode ser Ano 50 Pode ser Período JK Um período assim Virada do século E virada do século Virada Oh, mas aí vira steampunk, né? Oh, cavaleiros Todo mundo fala Eu acho legal 50, 60 Eu acho legal 50, 60 60 60 60 Todo mundo é hippie Antes do golpe Antes do golpe Antes de 68 É, assim Na época da bossa nova Ah, 64? Ah 63 62 62 62 62 é legal Olha que coisa mais linda Né? Como é que chama? Desde os Estados Unidos? É o... Como é que eles chamam? Kennedy Kennedy É O mundo tava good vibes nessa época Good vibes, good vibes Homem na Lua Tachinha Guerra Fria? Rock e Tom Com menos solta Guerra Fria com menos solta Com menos solta Atomic Age Atomic Age, né? Já tava aquela perfeita família brasileira, né? Já tava começando a aparecer uns cracks Começava a aparecer aqueles doidão assim, né? Caetano Veloso e tal Todo o povo meio doidão assim Começando a surgir, mas ainda Muito esquema, né? Na sala de jantar Good vibes É Rock O rock, né? O rock Que é o final dos anos 50 Pro 60 O rock tá comendo Rock and roll Elvis Presley As menininhas com aquela sala Saia prendada Assim Só que como vocês estão no Brasil Né? E é centro de controle de ameaças Vocês vão pegar uma roça É A roça É A gente vai lá pra ir Vai ter ilha do Bananal? Vai ter ilha do Bananal? Vai ter ilha do Bananal? Ô senhor Ô senhor O que é que o senhor tá fazendo aqui? Eu quero ir pra roça Então já é Mas então vai ser Brasil Brasil 60 Primeiro início do Délix 60 É Começo de 60 Brasil Era JK Que aí eu já Cituo na cabeça Bossa Nova Bossa Nova O que mais? Deixa eu ver É Homem na Lua, né? Homem na Lua Na Lua É Histeria Cold War Guerra Fria Porque teve a Bahia dos Porcos lá Que quase teve uma guerra nuclear Naquela época Guerra Fria Então tinha aquele estresse, né? Guerra Fria Antos rebeldes Antos rebeldes Antos rebeldes Isso é antes dos anos rebeldes É antes É o período Um pouco antes, né? Onde estava todo mundo feliz ainda É o ano dourado Essa é a fase do ano dourado Foi eleito em 60, né? Aí depois Tá JK JK Ok Então vamos Então tá Beleza O arcano É um mago Um mago urbano Né? E A gente tem aqui O delinquente É o delinquente Olha lá Isso Eu estive por aqui Eu fiz um pouquinho disso Um pouquinho daquilo Quando entrou em 3 sobre o mundo da magia Né? Então o delinquente É aquele cara É É Meio bandido Assim Aquelas meninas góticas De filme De supernatural Sabe? Aquele pessoal assim Aqueles punks Que faz Que enfrenta Bandido Que enfrenta Vampiro Tal Ele é o tipo Um trickster Né? Tipo ladrão Né? Desse universo aqui O divino O divino É a luz A espada Enviado Para defender Os inocentes Da escuridão Todo mal Temerá a mim Por eu serei Seu fim Né? Eu vou fazer Esse Eu vou fazer Um divino Isso Eu queria pensar Em fazer Uma delinquente Mas eu não sei Se cabe Nessa época Temporal Cabe Cabe É só adaptar Para o período Né? Tem a roqueira Né? Se você vai fazer Mulher Então ela estava Para a frente Xésima Ah Rita Lee Devia ser uma delinquente Nessa época Né? Montando mutantes Assim E tal Saindo de casa E tudo Né? Então a delinquente Então vai fazer A delinquente? Eu tenho até A imagem Que eu achei Dela aqui Ótimo Ótimo Da minha personagem Já me idealizei Ela aqui Isso Aí o divino O divino É escolhido A Erika vai fazer Uma Uma múmia Egípcia Ela era uma egípcia Ela Era do Do Qual que era o nome Do seu Ah Lembrei Tem que fazer Pergunta Faz pergunta Vamos lá Aprendendo É Como é que É que Como é que Então você era Egípcia Lá no No período Lá do Antigo Egito Né? Qual que era o nome Do seu faraó? Ai meu Deus Não, pode ser O primeiro Que vem na cabeça Não, mas não é assim Não Tuta no campo Tuta no campo Tuta no campo Tem que ser o Akhenaton Tuta no campo Não morreu novo Ah Mais um motivo Hamses Né? Hamses Deixa eu ver O que é mais Hamses Ok É, bom Tuta no campo Hamses Cleopatra O Akhenaton O Rapshepus Eu não sei falar o nome Foi uma faraó Não foi a Nefertiti O Kufu Na arma Os momentos Bota a Nefertiti Érica Nefertiti Foi a Uma faraó Fantástica Assim É a Nefertari? Você vê que até no antigo Egito Tinha machismo Quando ela morreu Eles quebraram Os estados dela Nefertiti Ah é Nefer Ne Ne Não sei se é Nefertiti Ou Nefertari Eu sempre falei Nefertiti Não sei se está certo Ah, isso aí Cada um fala de um jeito Acho tão antigo Mas aqui tem uma Vai ser ela É você que vai corrigir a gente É isso aí Você decide É O nome que eu achei É Nefertiti Ou é Nefertari É Jéssica Então é Nefertiti? Nefertiti 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 é o que? O faraó Que estava na época lá, né? Tá O faraó Você era lá Súdita de Nefertiti E você foi escolhida Pelo Deus No Egito Tinha o Deus do bem É Osíris E o Deus do mal Tem dois Tem o Anubis E tem o Set O Anubis O Anubis é o Deus da morte E o Set É o Deus do mal Praticamente Né? E Aí o Osíris Escolheu você É isso? Isso, isso, isso Beleza Então Para você enfrentar Os agentes De quem? Do Anubis Ou do Seth? O Seth é o Deus Cabeça de serpente O Anubis Cabeça de cachorro É o Anubis Anubis? Contra Anubis Tá Então você Você é contra Anubis E os filhos de Anubis Filhos de Anubis Que é os demônios Yes Anubis Beleza E você Segue Osíris Osíris Beleza Aí ele te deu Imortalidade total Entendeu? E você Vive Vários tempos Quando você morre Quando você morre Se o seu corpo É destruído Você volta lá Para Osíris Fica um tempo Lá em Itaz E depois Renasce Mas com o mesmo corpo Que você tinha Então você Tem É egípcia Né? Bem Você vai destruir A filateria dela Isso Exatamente Então Ela entrou como Escolhido? Escolhido Divino 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 Então pega Pega a imagem Pega uma imagem aí Da internet Manda Uma coisa que eu achei Muito legal Desse sistema É que você Só pode ser Um arquétipo De cada um É É Egípcia É Pode ser arte Também É Egípcia Pega um hieróglifo Daí você mostra Essa aqui Sou eu represento E-mail Egípcia É Made Ah Ága Made Então beleza Tá Beleza Beleza? Yes Então beleza E Aí Ah Eu devia ter ido É Vamos ver Vamos só E aí Thierry Qual que é o seu? Eu tô Eu tô esperando as meninas escolherem Pra eu decidir Ah Elas já escolheram o divino Eu sou delinquente Eu sou delinquente E ela é o divino Isso Eu tô Eu tô entre dois aqui Deixa eu Deixa eu pegar aqui Os arquétipos Ó Tem um escolhido Né Que aquele que é O profetizado Né Ele Tem um mentor E tal O escolhido é tipo a Buffy A Buffy é tipo uma escolhida Né Ela é a caça vampiros Então ela ganha uns poderes extras Assim e tal Ela tem um tutor Às vezes faz parte de uma instituição Ou não Isso eles criam tudo O especialista O especialista é o cara que É Ele é É Tipo Ele tem a manha De Ele é um caça vampiros Um caça monstros Então ele tem toda uma aparelhagem Todo um refúgio Onde ele tem as armas dele Tem os esquemas dele Ele é especializado Né Nessa No Na caça Biblioteca mística Aqui ó A imagem do especialista Né Ele é o estudioso Tem as manhas O iniciado O iniciado Ele faz parte de um grupo De uma seita Pode ser um templário Caçadores A ordem dos caçadores De vampiros Né E tal Então ele Ele faz parte de uma associação Assim Né Ele tem uma promessa Um código Né Ele tem reputação Dentro da Da seita que ele pertence Da organização que ele pertence O injustiçado O injustiçado É aquele Que tá Na jornada de vingança Né Tipo os irmãos Winchester Que a mãe deles foi morta Né Foi morta Eu acho que foi um demônio Que matou a mãe deles Sim Foi 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 o Azazel Azazel Isso E aí O pai dele Vira o injustiçado Que bonito o ser E segue no Eu não sei se eu ouvi Uma escolha dessa não Só Porque ela chama Isis Eu tinha pensado Em chamar ela de Isis Isis? Massa O que você acha dessa? Deixa eu ver Eu tô achando ela Muito maquiada Ela tá muito Carinha Não, mas Supostamente Supostamente Naquela época Elas eram muito Médicos Ela também é anime Bota Bota Deixa eu ver aqui Deixa eu tentar Achar aqui pra você É Egyptian Female Warrior Vê aqui Ó Aqui Peraí que meu negócio Tá atualizando Pois é Eu vi Aqui é Filipina Saiu Filipina Ai Tô pequenininho Por que que tá pequenininho? Ah Agora sim Ah não É É Egyptian Aqui Mas é made Você pôs made Você pôs o que? Põe assim Cosplay Que aí você vê Uma pessoa real Isso Se você não quer um desenho Se você colocar cosplay Aí você vai ver uma pessoa real Se você não quer um desenho Bom, aí tem vários Ó Não, pode ser desenho Pode voltar lá no desenho Pode ser desenho? Ah, legal Pode Não, só porque tava muito Muito Só uma Uma coisa mais Não tem a menor ideia Como é que é Uma Não, deixa eu botar assim Ó É World Of Darkness Múmi Mami Porque também a sua aparência Você tem a aparência atual Né Ah Ah, pode ser essa A múmia A múmia do filme A múmia da múmia Ah, a múmia do filme Exatamente A múmia nova, né É Mami Female Movie Ah, ótimo Joia Porque é bom que já tem O esquema Ah Beleza Ah Ah Pega a outra foto ali Essa Essa que ela tá de vestido preto Ah, e ela tá mais moderna É Aí ela tá mais Ah, ótimo Dias atuais Essa é a que fez a múmia? É Essa aqui é no primeiro filme Ela é a Anxonamon Ela é a mulher do faraó lá Que o sacerdote queria É Tá bem Ela é a sacerdotiva do Imotep É Tá bem no esquema super natural Assim Beleza Tá massa Beleza Essa aí é a sacerdotiva E apaixonada lá Pelo Imotep Ah, massa Legal Gostei Sou o pai romântico do Imotep Joia Beleza Vou jogar aqui Deixa eu pegar a foto da James Você apertou sua câmera, Newton? Não Alô Fechou Ah, não Tá certinho Você botou alguma coisa aqui? É Eu vou jogar aqui Malho Cadê? Aqui, ó Beleza Então Tá aí, ó Massa Beleza Continua lá, Nitro Na explicação Yes Então vamos lá Na explicação Ok Então aqui é o Injustiçado Né Que é Esse cara do Vanger Hall Né Nunca mais Aí ele tem esses 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 movimentos Cirurgia improvisada Nunca mais Em combate Você pode escolher Proteger alguém Sem enrolar Muito legal Lunático Lunático É aquele É o paranoico Tudo tá conectado Mas nem todos Enxergam os patrões A maioria das pessoas A maioria das pessoas Nem se preocupa Em procurar por eles Mas eu nunca paro De olhar Para o fundo do buraco Esse é o cara Assim Que Ele sempre Tem as teorias Todas Ele vai falando As teorias E tal Olha lá Nessa época É muito comum Esse cara É muito comum É Muito comum Ele é tipo O Mulder É tipo o Mulder Tipo o Mulder Aquele cara que tem Aqueles Aqueles placas Nóminos Simpaticano Liga uma coisa Com a outra Tudo é uma conspiração Do governo Tudo é uma conspiração Do governo Tudo é o seguinte E do Illuminati E do Illuminati Illuminati Não É o monstruoso O monstruoso É o clássico World of Darkness O monstruoso Ele é um monstro Ele pode ser um vampiro Um lobisomem Um fantasma Uma fada Um demônio Um orc Um zumbi Então ele tem um Quando a Erika falou Que ia ser uma múmia Eu achei que ela ia escolher Monstruoso É Pode ser Mas é porque eu não achei Nenhuma coisa que encaixa Assim Ah não Não tem problema Ela ser divina Eu só imaginei Seria monstruoso Mas Legal É É porque o monstruoso É É Mas Então tem o monstruoso Se alguém quiser fazer O monstruoso Né Tem o E esse aqui Que eu achei Sensacional É o mundano O mundano É naqueles filmes De supernatural Naquelas séries Tem sempre um cara Que não tinha que aparecer Que não tinha que estar lá E ele tá E tipo assim Ele foi envolvido Nessa história De supernatural Sabe quem que eu acho Que esse cara parece Lembrando lá do filme Lembrando lá do filme Da múmia Ele não parece o irmão Lá da É Ele adora O cara É o exercício Exatamente Eu adoro Jonathan Eu adoro Aquele personagem Cara Ele Pra mim Ele é o melhor Personagem do filme Ele tem os movimentos Que é tipo assim Os movimentos dele Tipo os poderes Os movimentos dele Ops Ops é o seguinte Eles barram em algo importante Entendeu Sacou Eles barram em algo importante E aí Pode A coisa pode Solucionar tudo Ou dar tudo errado É Ele é tipo assim Ô gente O que que é isso aqui Aí ele pega logo O trem Que mata o monstro É o artefato O artefato místico Que resolve Exatamente Mas Tropeça É Ele também Mas o que que pode Dar errado E aí Tudo dá errado Tem os movimentos Maravilhosos Nesse jogo Esse aqui é o profissional O profissional É o Pro The Pro Ok Então o The Pro É aquele que Lida com a agência É tipo O agente do FBI Tipo os homens de preto Né É aquele cara Que é bem profissional Assim Gênio tático Né Ele trabalha Para uma agência Ele é um federal Ele é da CIA É aquele cara Que usa óculos escuro Né Tem o sinistro O sinistro O sinistro É o seguinte O sinistro Ele tem Uns Uns poderes Estranhos Assim Ele é bizarrão Tem premonizão Tem visão Tem telepatia É meio louco Assim É meio esquisito Sabe Fala assim Oi tudo bem E ele fala assim Por que Você acha Você acha Você acha Você não está escutando As dez mil palavras Às vezes As mil falas Que eu estou escutando Na minha cabeça É o sinistro Ele é esquisito Ele é esquisito Você olha para ele E se arrepia E tem o viajante O viajante É o viajante do tempo É um cara que volta Para o passado Para resolver algum problema Assim E ele é um viajante do tempo Então por exemplo O histórico Ele chega do futuro E viu Por exemplo Ele está no grupo Porque um dos caras do grupo Vai ser o presidente Da galáxia Por exemplo Saca E aí ele tem que proteger o cara O viajante Por exemplo O exterminador do futuro É o viajante Legal Ele volta no passado Para proteger alguém Então dá para fazer Um personagem assim também E ele tem uma máquina do tempo O Doctor Who Se quiser fazer alguém Fazer um personagem Tipo o Doctor Who Tem esse Esse viajante aqui É tipo o Doctor Who Legal O viajante é igual O pessoal do Travelers também O pessoal do Travelers Uma das coisas que Quando a gente joga O PBTA Power by De Apocalipse O pessoal tem que entender É que Não existe assim Equilíbrio No sentido De De poderes De não sei o que Que tem em outros RPG Aqui não Aqui o foco É representar um personagem Dentro de uma história O equilíbrio Se é que existe É o equilíbrio Narrativo É na história Então se a história Precisa de alguém Que é uma criança Você vai fazer a criança Não significa que você é mais poderoso Que o cara que vai fazer O lutador Mas dentro da história A criança O lutador Eles tem o seu papel O foco aqui É na história Tá Uma coisa legal É que você só pode ter um de cada Um de cada arquétipo É Porque Exatamente Porque o importante é a história Não é quem tem mais Não é um jogo Que Não é os números Que você tem Não É o que você faz na ficção Então Eu tava pensando assim Como vocês duas já escolheram E como a gente é um É um É um comitê Uma central de De contenção de anomalias lá Bem tipo Hellboy Eu pensei no seguinte Ou eu faria um monstro Tipo o monstro mesmo Que Vocês foram caçar E descobriram que não era tão mal assim E acabou ajudando vocês Ou Eu ia fazer o mundano Que era aquele cara que A agência contratou Pra ser o motorista de vocês E é o cara que acaba botando vocês Nas confusões Entendeu? Nossa Deixa eu ver O que você acha? Ai os dois são ótimos Os dois são ótimos Eu posso começar o jogo Com a caça ao monstro Entendeu? Com a caça ao T.R Ao T.R não Vamos A gente tem que dar nome logo Tá? Uma das regras do Apocalipse O meu é Isis Uma das regras do Monstro da Semana É que eu tenho que começar A chamar vocês pelo personagem Rápido Ah tá Eu vou mandar a minha aí Eu sou a Janice Staten Janice Staten Janice 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 Staten É legal porque já tá Janice Joplin Já tá no esquema dos 60 Janice Janice Ela vem de uma família de caçadores O avô dela chamava Jason Staten Ah o Jason Staten Ótimo Era um caçador bem badass Beleza Janice Aí ele que treinou ela Olha ela ali Mandei a foto Neta Tá Se eu vou ser o monstro Como que seria legal Que monstro que seria legal Pra ser Ó então essa é a Janice Gostei da Janice Ela é super bebede Ótimo Ótimo Que massa Janice Foi demais Um moncharufão Yeah Gostei da Janice Que tipo de monstro você seria? Uhum O que vocês acham Quais são as opções? O que você gosta? Tem as opções que tem aqui Deixa eu ver O que que encaixa na ficha aí? O que que é? Quais são as capacidades deles? Pra eu saber É As opções que tem aqui Que aí não precisa adaptar nada É Vampiro Lobisomem Fantasma Fada Demônio Orc E zumbi E o legal Que cada uma dessas opções A gente vai ter Vai vir com uma mitologia Por trás Né? Em vez de ser um lobisomem Você não quer ser um capelobo? Hã? É É o lobisomem brasileiro Né? Eu pensei nisso também Lobisomem Ah É Em vez de vampiro Um É Como é que é que eles chamavam? Chupa Como é que é? Chupa cabra Não Não aqui no Brasil Corpo seco Corpo seco Acho que o corpo seco Tá mais pra zumbi Corpo seco Tá mais pra zumbi É Corpo seco parece mais um zumbi Não Então no caso Pode ser Se for monstro Se eu for ser um monstruoso Pode ser realmente o Pode ser o capelobo mesmo Lobisomem Né? Acho que ajuda Capelobo Capelobo É um lobisomem Com lobo guará Ah Que massa Aí ele fica vermelhão Capelobo Então é um capelobo Massa Como é que ele chama o capelobo? Como eu sou brasileiro Vou chamar Jão Jão O Jão Jão Vai ser aquela história Eu não sei bem qual é a história dos capelobos A Janis A Janis O Janis Oi Você é descendente, né? Isso O meu arquétipo é o delinquente Porque a aventura A aventura Ela vai se passar Perto de Blumenau Lá no Blumenau é onde? Santa Catarina Santa Catarina Santa Catarina Porque tem que ser uma cidade Lá tem muita cidadezinha Muita vilazinha alemã Não tem? Sim Um montão de alemão Muito estrangeiro Isso Então vai ser uma vila lá De alemães Entendeu? Vai ser lá Vai ser naquela região Vai ser no Rio No Santa Catarina Flumenau Santa Catarina Se quiser ser já de lá assim Ter uma ascendência assim A Janis É de onde? Ela pode ser ali da Agora eu não vou saber Que cidades que tem na região Não vou me lembrar Mas eu pensei em ser assim Ela era uma menina Bem problemática Aí a mãe dela Na verdade Ela não era dali Ela meio que era da Da capital Aí como ela tava dando Muito trabalho A mãe dela Mandou ela pro interior Pra morar com Os avós E aí que ela conheceu O passado de caçador Do avô dela E aí ele resolveu Passar pra ela Os Os Procedimentos de caça O avô dela Se chama Jason Staten Jason Staten Tá Então é uma família O avô é a imigrante Inglês Certo Ótimo Beleza Daí depois Quando ele se aposentou Das caçadas Ele se refugiou Nessa cidadezinha Isso De Blumenau Ou qualquer outra Ali da região É, pode ser Blumenau Pode ser Blumenau mesmo E aí ele ficava lá Ele tinha um Uma Marcenaria Ele fazia umas coisinhas Marcenaria em Blumenau Aí como ela tava dando Muito problema Ela tava dando muito problema Pros pais dela Que ela era muito Muito Delinquente Muito problemática Aí o A mãe dela Falou assim Não, então você vai lá Ficar no interior Com o seu avô E ele vai dar um jeito Em você E aí o avô dela Resolveu canalizar Todas as energias Rebeldes dela Pra Pra caçar Caçar mistérios Beleza Beleza Já tô com o mapinha Aqui de Blumenau Daí demais Yes O nome da minha Acho que não vai ser Nefertiche não, né Porque Nefertiche Eu achei uns outros aqui Pode ser? Pode Pode São comuns Assim Estados Unidos É mais comum É Latifa E Rashida E Theo Latifa E Theo Núbia Eu gosto de Latifa Núbia é legal Núbia é legal, né? Núbia, aham Você pode ter um nome Em cada lugar, né? Tipo, no Brasil Você adotou outro nome Um nome que as pessoas Consigam pronunciar Um Latifa? O que você acha? Latifa ou Núbia? Todos os dois são bons Você que escolhe Você gostou de Latifa? Você falou primeiro, né? É, deixa eu Latifa 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 Joia Então vai ser Blumenau, né? A cidade Só uma correção Só uma correção O meu personagem Não vai ser o Capelobo, não Porque o Capelobo Ele é É um lobisomem Com Tamanduá Ah, tá Aí o O meu vai ser um lobisomem normal Só que ele vai ser um Nauru Que é o lobisomem Lobo Guará Beleza Beleza O lobisomem Guará O seu Jão Para Massa Então ok, 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 ok Ok Então vamos ver aqui Vamos Vou pegar o da Erika Então a Latifa Latifa Janis E O Jão Beleza Então o divino Da Latifa Então vamos ver aqui Então primeiro Você escolhe Uma linha Braveza Braveza Ah, vou Compartilhar a tela aqui Para ajudar o pessoal Eu li o livro ontem Mas eu não Não achei Talvez não tenha visto Se você tem Isso seria o equivalente A usar tributos, né? Isso, é Se você tem um valor máximo Para colocar ou não Não, não Olha só Aqui Estou compartilhando a tela Dá para vocês verem Então aqui Nas classificações Escolhe uma linha Você vai escolher Uma dessas linhas Aqui E preencher aqui Aí é o seguinte É muito fácil Braveza É Braveza A braveza Ela tem a ver Com a agressividade Com a habilidade Como eu É Tanto agressividade Tanto Também tem um pouco Da personalidade Assim A pessoa assim Que é brava Que Que vai para cima Que é ativa Que corre Né? Também as habilidades físicas Né? É É É um Esses atributos É como se fosse Qual que é O quão bom É o personagem Ao fazer essas coisas Não é o atributo físico dele não É na ficção Como é que é a performance dele Dentro Do Do Campo De coisas Que ele pode fazer Dentro desse Desse atributo Então a braveza é Bater Correr Intimidar Dar um berro Para o cara Ficar com Com medo É Agarrar uma coisa Arrancar uma coisa De uma pessoa Entendeu? É Esse tipo de coisa Então por exemplo É Um Um lutador Que é muito bravo Né? Ele tem muita Braveza Uma Uma No caso do divino Né? Se ela for mais física Por exemplo Né? Se as ações forem mais físicas A gente coloca mais braveza Né? Você Os movimentos básicos Que é esse aqui Ó Inclusive É Vocês precisam ter É só isso Vocês precisam ter Para julgar Os movimentos básicos Ai Eu esqueci de imprimir É É Os movimentos básicos E Esse daqui O A ficha A ficha de personagem Os movimentos básicos É o que vocês Podem Que todo mundo pode fazer Os movimentos especiais É o que estão aqui Nessa ficha Tá? Então os movimentos básicos são Usar magia Qualquer um pode usar magia Quando Você for usar magia Diga o que você tá tentando realizar E como você vai fazer o feitiço E role a estranheza Então dez mais A magia funciona sem problema Usar magia É também usar um item mágico Por exemplo Por isso que todo mundo tem Mesmo se o seu personagem Não tem É Movimentos Habilidades de magia Ele pode pegar Uma adaga mágica E tentar Atacar Um Um monstro Com ela E ativar os poderes Da adaga A gente usa esse Movimento Usar magia Usar magia A gente rola Estranheza Estranheza Né Que é Você tem bravesa Experteza e estranheza Estranheza É a conexão Do Do Personagem Com o sobrenatural O tanto que ele Entra em contato Sobrenatural A gente rola Estranheza Pra usar magia Pra conhecer magia Pra estudar magia Pra entender magia Né A esperteza É a capacidade De entender Coisas De perceber De olhar De ver Investigar o mistério Perceber uma Enrascada Então é aquele instinto Né É também A inteligência A manha Do personagem Né A sabedoria A sabedoria De rua É esperteza Mesmo Entendeu É esperteza Mesmo Assim É se pega as coisas Se pensa rápido Tá Se pensa rápido É a firmeza É a frieza E a calma O que ele faz Como ele faz Como ele faz A gente vê Nesses atributos Nas classificações Né Que no livro Eles chamam de classificações É como ele faz O que ele faz Você define Na ficha E na ficção Então se o seu personagem É um sniper Maravilhoso Né Aí eu recomendo Ter firmeza Porque quando ele vai Dar uma de sniper Ele Vai conseguir Ficar calmo E pá Se o seu personagem É um ladrão Por exemplo Né Se o seu personagem Gosta de infiltrar Nos lugares E tal E roubar as pessoas Ele tem que controlar As emoções Então Firmeza Ajuda Né Firmeza também Ajuda pra você Ajudar o outro Você tem um amigo Seu perdeu a perna Tá sangrando Se você endoidar o cabeção Você não ajuda Se você tiver firmeza Você vai lá E ajuda a pessoa Entendeu Mas como você ajuda É a ficção Que determina É o seu O conceito do personagem Que determina Se o cara é o mago Ele pode ajudar Fazendo Ah eu tenho Eu faço magia Eu vou curar A pessoa Né Então Ele ajuda Nesse caso Talvez Ele Ele Vai ter que rolar Talvez estranheza Não sei A gente tem que ver A situação Mas A firmeza É ele ter Concentração Possível Pra poder Ajudar a pessoa A fazer a magia Se for um médico Ele vai ter que ter Concentração possível Pra tentar Fazer um primeiro Socorro ali Estancar o ferimento Alguma coisa assim E sutileza E sutileza É pra manipular Sutileza É pra você É a parte social É como é que É a sua performance Nas áreas sociais Nas áreas de Manipulação Enganação Seduzir Né É convencer Outra pessoa E tal Né A sutileza É isso É você ter a manha De falar De enganar Entendeu Então os movimentos Que mexem com sutileza São movimentos Muitas vezes Na coisa do social Ali Na negociação Por exemplo Que é muito importante Nesse jogo Muitas vezes Tem monstro Que não dá pra matar Você vai ter que Passar a lábia No cara Conversar E tal A esperteza É muito importante Também Porque é o É o Habilidade Pra você Por exemplo Achar um ponto fraco Ver o que tá acontecendo Analisar uma Uma pista É Sobrenatural Né Então Érica O divino É É Você tá pensando Assim Um personagem Mais De Porrada física Mais de agir Mais de porrada Não Mais de combate Porque você pode Combater de várias formas Mais de combate Mais De Mais magão Assim Né É Mais Manipuladora Em termos de social Qual que você Você acha Mais de manipulador Mais de manipulador É Então pega aqui Esse aqui Vai ser o primeiro Ou O quarto Terceiro É Não Mas pega o primeiro Porque o terceiro Estranheza menos um É preferível você ficar com a estranheza zero Então pega o primeiro É dois de braveza Aí você Vai anotando ali Você seleciona a primeira classificação E seleciona ali Dois de Mais dois de braveza Menos um de esperteza Zero de estranheza Mais um de firmeza E mais um de sutileza E mais um de sutileza Tá Essas classificações Isso depois você vai mudando Na bolinha Isso Você coloca na bolinha É Aí a sorte Toda vez A sorte é o seguinte Você marca na caixa de sorte Para alterar uma rolagem de 12 Ou Para 12 Que é um sucesso Total Ou evitar todo o dano De um ferimento A sorte é o seguinte A sorte Você nunca repõe a sorte Na hora que acaba a sua sorte Você está condenado Então Coisas 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 ruins Começam a acontecer Com você Entendeu? O pior que Aqui ó Tô vendo Eu como delinquente Eu tô condenada sempre Porque aqui ó Quando você Delinquente Quando você marca uma caixa de sorte Alguém do seu passado Perseguição ou submundo Vai reaparecer na sua vida Em breve Isso Então eu tô condenada Desde o começo É É o esquema do personagem Entendeu? Então assim Não é que o personagem É melhor do que o outro São histórias diferentes Cada personagem Tá contando uma história Diferente Tá? No caso da caixa de sorte Dá pra ser o presente certinho É Exatamente Dá pra ser o presente certinho É Não dá Você escolheu a sua história Porque você tá afim De um esquema assim Né? Então você tem Coisas no seu passado A gente vai descobrir Né? Porque Se joga monstro da semana Pra descobrir o que acontece Então É Aí tem a sorte Aí depois vem o dano O dano Toda vez que tiver Acontecer dano Um ferimento O dano no jogo é o seguinte É Zero É tipo soco Arranhão Atordoamento E tudo Quando é zero dano Você pode ter um ataque Que dá zero de dano Entendeu? Porque você não marca nada Mas Eu vou falar Olha Você tá tonto Você caiu no chão Você não sei o que Porque o que importa Aqui é a ficção Mas de vez em quando Acontece coisas Que pra gente lembrar Que o seu personagem Tá ferido Ou tá muito ferido A gente marca A caixinha de dano ali Então A caixinha de dano Aqui é muito simples Os três primeiros São Ferimentos leves E esses quatro últimos Aqui são ferimentos graves A diferença O ferimento leve Ele passa Terminou A cena De combate Terminou Algumas horas Assim Ele passa Esse é arranhão Olho roxo É Um soco na barriga Que dói pra caramba Mas que depois Você respira e passa Então é esse tipo de coisa Essas três primeiras caixinhas Essas quatro últimas aqui Não Essa aqui O bicho começa a pegar Quando acerta A caixinha dessa É um ferimento grave Então você quebrou a perna Você perdeu Um dedo Né Quanto mais Pra cá Mais grave vai ficando Aí a gente vai ver O que acontece no jogo Né Você pode ter perdido Uma perna Você pode ter tomado Uma facada na barriga Quando vai chegando Nesses últimos aqui É facada na barriga É Entendeu Corte no pescoço Que tá sangrando Todos esses quatro aqui Precisa estabilizar Precisa alguém chegar Ou você mesmo Segurar o sangue Que tá Puff E Quanto mais perto Aqui do final Mais você precisa De ir pro hospital Tá Mais precisa de ir pro hospital Vai demorar alguns dias Pra curar e tal A não ser que na cura mágica Alguma coisa assim E aí quando termina aqui Chega em Morrendo Morrendo E aí a gente vê o que acontece No jogo O personagem O jogador é que decide É que decide O que vai Ele pode Por exemplo Falar assim Ah não Não vou morrer Aí ele ganha Uma sequela Por exemplo Pode ganhar Uma cicatriz horrenda Né E tal E aí Tá mancando É exatamente Depois que ele Sura E continua Depois que ele Sara os quadradinhos Aí ele continua A história Mas com aquilo Né Com aquela Ele pode morrer E ressuscitar Tem regras pra ressuscitar Uma ressuscitação mágica Que são bem engraçadas Bem legais Eu ia Pode dar errado Instável Lesões instáveis Quando a pessoa Tá instável É que a lesão Vai piorando Com o tempo Né Tela quebrada Isso É Então é isso Aí a aparência Você escolhe O tipo de olho Como é que é o tipo de olho Do seu É É Tipo de olho É É Faiscante Faiscante Então você circula lá O faiscante E as roupas As roupas Seriam Terno impecável Ele caiu Ah Terno impecável Voltou Voltou Deu uma travada aqui Alô Yes Oi 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 Deu uma travada No áudio Oi 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 Então Olhos Fazcantes Olhos Fazcantes Da Latifa E Terno impecável Isso Então aí Agora É Você Agora a gente vai fazer as apresentações Tá Vocês já marcaram É Luísa Eu já Já preenchi Então a Janis já marcou E o João O João já marcou também O João e o Janis O João e o Janis O João e o Janis Então agora Isso Na sua vez Descreva o seu caçador E diga ao grupo O que eles sabem sobre você Então Érica Descreva a sua Descreva a Latifa E fala O que que os O que que a Janis e o João Já sabem de você Mas é uma dessas coisas Que eu invento agora Você inventa agora Aqui a gente tudo Inventa agora Inventa agora Ah O que que eles já sabem de mim Tipo assim A gente já se conhece A gente já é uma equipe Isso Vocês já são uma equipe Ah Eu não sei Se eles sabem do meu passado ou não Mas se você quiser Se você quiser que a gente saiba Você vai ter que falar agora Se você não quiser Se não Aí você guarda a revelação Pra frente Acho melhor contar logo Não É Então Então eles Já sabem que eu sou Que eu sou imortal Né? Isso Eles trabalham no CCA No Centro de Controle de Ameaças Blá 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 CCA Todas elas CCA CCA PQ 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 Mais CCA Plus CCA Mais Eles sabem que Então Eu era o que? Eu era uma guerreira? Eu era o que? Uma Uma Paladina Uma maga Uma maga Uma maga Seguidora de Osíris De Nefertiti Osíris Né? Cadê os Uma guardiã Uma guardiã Uma guardiã Sacerdotisa Sacerdotisa É Que aí você tem uns poderezinhos místicos É Guardiã 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 Aí que É que aí eu fui renascendo ao longo das né Do tempo assim Isso tipo Highlander Tipo Highlander Imagina Highlander Highlander E o meu objetivo Esse aqui eu posso usar esse histórico aqui? É o primeiro Pode Aí você escolhe Você escolhe São vários históricos Mas esses históricos aqui É o que que é o nosso jogador? Você vai escolher Você vai escolher A Janice Ou o Jão E vai falar um dos históricos pra Janice E um pro Jão Um é da Jão E um é do Jão E o outro é da Janice Ah, são dois históricos pra mim? Isso Eu falo um pra cada um? Isso Você escolhe um Ah, tá Tá, mas a minha história então é essa Que eu sou Highlander e tal E eu luto, né Pela, sei lá Luz de Osíris Contra anubes Pra proteger a humanidade Você luta pra proteger a humanidade De anubes Da escuridão É Então Pro Pro Jão Eu vou falar o primeiro Então Quando a gente se conheceu Que eu não lembro como é que foi É Não O Jão é o seguinte O Jão é o Essa é a sua forma Quando eu tava pra chegar Nessa última, né Reencarnação Quando eu tava pra chegar Nessa última reencarnação Eu recebi uma mensagem De que era pra procurar o Jão O Jão era uma pessoa especial Né Então Aí eu encontrei com ele Aí tem que Tem que pensar aqui Como é que foi a situação e tal Mas é Quando a gente encontrou Eu falei Pergunta Faz assim, Erika Pergunta pro Pergunta Pergunta pro Jão Como é que eu te encontrei Pergunta pro Jão Como é que ela te encontrou, Jão? Foi no meio Pode falar Isso Pode falar Foi no meio Foi no meio do mato O que eu tava fazendo no meio do mato Eu tava viajando Pra uma fazenda Procurando pistas E aí no meio Da Da noite lá É Tinha eu E tinha a galera Indo comigo e tal, né Aí Tá viajando de quê? 1960 Tava indo de carro mesmo Com motorista De noite Aí de noite Tá aquela escuridão Que não tem eletricidade Jardineira Jardineira Não tinha eletricidade Oi? Rural Passeu Parei aqui Pode falar Não tinha eletricidade Na estrada, né Estrada de terra Esburacada e tal Aí eu tava indo Pra uma fazenda No interior De De Mato Grosso Boa Boa Doido Boa Aí Aí no meio Tava de noite Assim Tipo 11 horas da noite Aquela escuridão Só o farol do carro Aí De repente O motorista A gente tava conversando Aí apareceu Dois olhos Brilhantes Amarelos Assim De noite O motorista Assustou Mexeu com o carro Assim E tal Saiu da estrada Aí Aí foi mais uma Aí foi assim Olha que legal Olha que legal O motorista Fala Gervásio Gervásio Bandeira Hoje eu tenho Name Generator Aqui É demais É, Erika Isso é legal Que isso encaixa Com o histórico Que eu ia te dar Ah É o seguinte Eu tava descontrolado Porque foi Foi próximo Da minha Transformação Inicial Aí eu tava Morrendo de fome Eu ataquei O motorista E você E você Me impediu E você me impediu De matar ele Ah Entendeu? Esse é o Gervásio Isso Gervásio E você me impediu Foi assim Que a gente fez O vínculo Inclusive O Gervásio Trabalha Pro CCA Ele é o motorista De vocês lá É o motorista Ele é o Jarvis É tipo Jarvis Entendeu? Aham É o Modomo Ah sim Modomo não Ele é o Aspone Aspone O assessor de porra nenhuma O Gervásio Que é bom que ele já tem história com vocês Ele faz o café pra gente De vez em quando Isso Ninguém mais Olha eu que sou motorista Da rodada Ele é de Minas Gerais Ele é de São João do Deus me livre O Gervásio Gervásio E bom de fubá Bom de fubá Beleza 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 Então foi assim Eu conversei com o João E falei que ele Resultou ele assim Controlar Controlar Bastante manipulação Não Aqui Então a sugestão é que O João Ele podia ter dentro dele Um dos espectros Um dos Um dos Espectros de Anubis É, Lobo Tem tudo a ver É, tudo a ver Que fazia ele ficar do mal Que te descontrolava ele Aí você tipo Meio que exorcizou ele Desse descontrole Uma coisa assim Isso Talvez ele era a pista Que você tava seguindo É Ah, você tava Você tava Você é a veterana Inclusive a Latifa Que ela é velha pra caramba Ela tem mais de 3 mil anos, né? É Então A Latifa A Latifa é a chefa, né? Do CCA Sim Por isso que ela tem O terno impecável Inclusive o CCA O CCA pode ter É O Outros Outros agentes Filiais Tem filiais? A gente é a equipe dela Nós somos a equipe dela, né? É Ok Então eu sou a recrutadora Você é a recrutadora The recruiter Muito boa Recrutadora Headhunter Literalmente O CCA O CCA O CCA mais Né? Mais, mais Mais, mais O CCA Ele é tipo Men in Black, né? A organização Então ele tem Só que é brasileiro Então ele tem vários Vários estados brasileiros Inclusive a de vocês É bem vagabunda Eu adoro quando é assim A de vocês é É capenga É Não tem verba Tá faltando O banheiro Tá entupido Tem que ser Brasil, né? Tá tudo descascado Tem que pagar Tem que pagar Tem que pagar em dívida? Pagar aluguel atrasado E tal Esse lugar No jogo Chama-se refúgio Tá? Então se alguém tiver Esquema de refúgio De qualquer forma Vira o refúgio De vocês Tá? Hein, João? Deixa eu te perguntar Você tem a forma humana E você entra em forma De lobisomem? É isso? Sim Eu sou metamorfo Eu tenho várias formas Isso Eu tenho a forma humana Normal Que é a do Mato Grossense Normal Eu podia ser o Eu podia ser o O Como que é o Ah, agora eu esqueci o nome dele Ai, caramba É o melhor personagem Pronto Que já existiu lá O Caçador de Onça Lá Ah, o Ah, Berranteiro O Sérgio Berranteiro Sérgio Berranteiro O Jão de Sérgio Jão de Sérgio É o Sérgio Berranteiro É Falo mesmo Não Falo mesmo Não Mito Então, beleza Mas essa Essa é a ligação Esse é o relacionamento Que a gente chama No O histórico Essa é a ligação Entre A A Latifa Com o João É Latifa com o João Agora a ligação Com a Janice É isso? O João Isso Agora é a ligação Com a Janice Eu acho que eu vou fazer A última Qual que é a última? É A última Você vai atrás Aí eu vou recrutar A Janice E a Janice Ah, eu tinha pensado Na última Pra colocar com você também A última da minha A última A última da sua? É diferente da minha? É É diferente Ah, tá A minha Então é o seguinte Ela é a pessoa Que você vai atrás Pra conselhos Sobre coisas mortais Comidas Sexo Drogas Televisão Etc Mortais E atuais E contemporâneas É E contemporâneas É porque Você Imagina Você tem 3 mil anos Antes da internet Você tem que se atualizar É Senão você acha o rock Muito barulhento Por exemplo Rádio Televisão Rádio Ela é nova ainda Eu acho que a Janice Vai ser a mais nova Ela vai ter recém Sei lá 20 anos É, exatamente A Janice é rockabilly Ela é bem rockabilly Ela tá escutando Pra entender a juventude Porque minha cabeça Exatamente A juventude transviada Essa é a época da juventude transviada Jovem guarda Meu calhambé Bibi Quero buzinar Meu calhambé Né E a A Lativa provavelmente Ainda tá lá no século XIX Ainda, né Gota de escutar Música clássica E não sei o que Ela é mais lenta Pra acompanhar As mudanças É anacrônica Anacrônica Aí a Janice Coisa nova pra ela É Mozart A Janice Eu vou de proposta Atrás dela Ou acho por acaso Ou posso inventar Pergunta Pergunta pra Janice Como é que eu te encontrei Janice Como é que eu te encontrei Eu pensei assim E você Foi lá Na cidade Em Blumenau Que você tinha ido atrás Do meu avô Pra ver se ele faria um serviço Mas como ele Você deixou os arquivos dele Em algum lugar Né Algum arquivo Mofado lá Da CCA E aí Você foi atrás dele Pra ver se ele Podia fazer Mas como ele já tava aposentado O arquivo não tava atualizado Dizendo que ele tava aposentado Aí você foi lá E ele falou Não Já me aposentei Mas se você quiser Levar aqui a minha neta Ah, mas você não tava lá não Você tava lá na night Você tava lá na boate Lá no copo sujo Mas aí ele falou Se você quiser ir Você pode encontrar ela Lá no bar Ela tá lá toda noite Com a galera dela É Aí eu vou Que coisa linda Aí eu vou lá O bar chama Banana Split Banana Split Eu tô esquecendo Que eu não sei se eu Aí eu fui lá Nesse bar Esse bar Também Fica Deixa eu ver Fica no centrão De Blumenau Você tem que lembrar Aquele Nos tempos da Brilhantina I got you Love to fly I got you Under control Inclusive você chega lá Você tem 3 mil anos Os jovenzinhos Tudo assim Nossa E aí gatinha Tudo bem Mora Broto Ô Broto Como é que falava Naquela época É Broto mesmo É Broto né É Broto Roberto Carlos É Broto o que É uma música lá Broto legal Mora Aquela gira Supimpa Não Supimpa é mais antiga ainda E ainda vai Isso aí vai condizer Com o que eu coloquei aqui Meu histórico com a Erika Com a Latifa Tá bem assim Você está Fortemente atraído Por ele Por ele Ou ela Talvez algum dia Você o mereça Ah O seu é homem É homem Não É mulher É mulher Ah Jânia Ah doido Doido Uma friend tech Yes Yes E a Latifa Doesn't care Talvez você seja A Latifa tem 3 mil anos Né Pois é Chega essa mulherona aqui Toda bem vestida Bonitona Lá Meu filho Na hora Bateu Coração Legal A Jânia Só que ela É bem Só que assim Ela não Demonstra Ela tipo assim Fica lá Em segredo Ela Ela tem Mas Aconteceu Aí é o Messi Jogando alguma coisa Mas aconteceu Algo Algo Bizarro Né Porque Para você Recrutar É porque Ela demonstrou Habilidades Contra o Sobrenatural Né Sobrenatural Não Porque sobrenatural É muito americano Acho que no brasileiro É mais paranormal É Ela Aconteceu Alguma coisa No Baba Banana Split Um ataque De algum monstro Paranormal Na hora Ou no passado Na hora Ou no passado Nessa hora Você foi recrutar Ela É Você foi lá Porque você tem que Viver o talento Né Sim Meu avô Te mandou lá Mas eu queria ver Se eu era capaz Então Apareceu alguma coisa Lá Você foi lá Para caçar alguma coisa Janice Você foi lá Para caçar alguma coisa Não Na verdade Eu tinha ido lá Só para Dar uma zoada Porém Rapaz Tinha um predador Um predador paranormal Lá Vou falar sempre paranormal Vai ficar bem Brasilzão Tinha um predador paranormal Lá Que predador que era esse Eu não consigo tirar da minha cabeça Agora eu quero fazer o Sérgio Berranteiro Cara Não dá Sérgio Berranteiro Então tudo bem Então muda Sérgio Berranteiro Só que o Sérgio Berranteiro Ele tem que ser um metamorfo onça Porque ele era caçador de onça Então muda Muda Eu aproveito que a gente está na Não muda nada Na minha ficha não vai mudar nada Só muda que em vez de ser Um metamorfo lobo-guaralha É um metamorfo onça Então o Sérgio Berranteiro O Sérgio Berranteiro Ele é de onde? Ele é do Mato Grosso? Pantanal Mato Grossense Assim bonitão Assim Um mulato Não é mulato não Tem ele aqui Até no vídeo Tem o meme Tem o meme do Sérgio Berranteiro Ah tem o meme Fala que ele é caçador de onça É mesmo Bota a imagem aí para eu ver Gastador de onça Finalmente eu vou conseguir Aqui ó Passa o Sérgio Berranteiro Sérgio Berranteiro Esse meme eu perdi Eu odeio perder meme Olha ele Vê o vídeo da entrevista Esse que eu estou vendo Ah tá Estou vendo O que ele fala é muito bom Sérgio Berranteiro Ih está falando das autoridades De Bama aqui Cara é Esse aí Olha aí Nitro Tem cara de brasileiro mesmo Cara Esse aí Você tem que ver o vídeo Você tem que andar com berrante Hein Sérgio Você tem que andar com berrante Que é o seu artefato mágico Tá Estou assistindo aqui Hein TR Você podia ter um berranteiro Que é o seu artefato mágico Matador de onça É verdade Não minto Ó E quando ele quita Faz barulho da onça Três bilhões Três milhões de views Ó Ai que lindo É ótimo Ih 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 O negócio lá O que ele É Jão Berranteiro Que beleza Cara Finalmente Quantas onças você já matou Uai Na verdade Matei uma que valeu por duas Tem na deciclopédia Tem ele na deciclopédia Ai Sérgio Quando você foi caçar uma onça Ela era uma onça metamorfa Que te mordeu Você virou metamorfa Sou Sérgio Berranteiro Mais conhecido como matador de onça O pipoco no pé do ouvido Adorei o pipoco E quando ele imita a onça O barulho da onça Adoro Nossa Até na cara Perrote Dois demais Amei 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 Uau Maravilhoso 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 Melhor coisa Melhor coisa do dia Ganhei meu dia Bom demais Sergão Berranteiro Então tá no nosso jogo Sergão Berranteiro Nossa senhora Mas esse bicho Coitado dos monstros Coitado dos monstros Vai matar um monstro Que vai por dois Você vai carregar esse Berrante Pra cima e pra baixo? Nas costas? Oi Oi Você vai carregar o Berrante? Claro Seu Berrante pode ser mágico Seu Berrante pode ter um esquema mágico Maravilhoso Quero muito Berrante mágico Porque eu matei o lobisomem O que vale por dois O pessoal que vê lobisomem no zoológico Não sabe o que é lobisomem É o lobisomem Você bate e mata o lobisomem Mas você é o que agora? Você é gente ou você é transmófo? Não Eu tenho Você vira onça? É porque uma onça Uma onça Uma onça zoológica Uma onça zoológica Um transmófo onça Um transmófo onça Mordeu o Sergão Berranteiro Quando ele tava caçando a onça E aí ele virou Transmófo Eu tenho habilidade que é Eu sou metamorfo Eu posso ter várias formas Então eu tenho a forma de humano De Sergão Eu tenho a forma de metamorfo Que é meio homem e meio onça E tenho a forma de onça E daí eu posso usar ela Pra ajudar nas investigações Entendeu? Isso Eu tenho as três formas Beleza E o bom é que a década final Da década 60 Ainda pode uma onça andar Na cidade É tudo vazio, cara Imagina a cidadezinha do interior Assim, escuro Era tudo assim, cara Belo Horizonte é uma roça É chão de terra Mato pra todo lado Chão de terra Mato pra todo lado Eletricidade esparso Assim, pouquíssima Isso Pessoal muito ingênuo Então, jóia Então, terminou o histórico aqui Vou compartilhar Pra ajudar a turma aí Que tá querendo julgar O que vai estar Eu preciso ter um histórico Com o Thierry ainda É, precisa Isso, precisa Então Não, mas vocês Espera um pouquinho Mas aí Como é que a Janis E a Latifa Ah, tá Vocês enfrentaram algum monstro Lá na boate Banana Split Monstro Começou Deixa eu ver Começou uma zona, né Um quebra-pau lá Um quebra-pau E que monstro que era? Pega um desses monstros assim Tradicional Região sul Região sul Tem Blumenau Boitatá, Saci, Curupira É tudo sul Ó Então, Boitatá Negri, Pastoreio Acho que confusão Quem faria é o Saci, cara Saci, Saci Saci Ai, que massa Que aí ele derruba tudo Começou assim A cair todos os copos lá As cervejas As cervejas refrigerantes Começou a estourar as garrafas E começou a botar fogo, né Na boate, né Tipo a boate Botou fogo na boate Aí ele empurrava os caras Pra começar a brigar com o outro Assim, sabe Sei Ah, e então Então No nosso mundo Vocês As coisas sobrenaturais Elas são meio que invisíveis Pros mundanos, assim Vocês têm a visão Entendeu Tem muito mundo assim Eu acho que pode ser É mais Pode ser É, até mesmo pra manter assim O masquerade, né O segredo, né Das coisas Quem é iniciado Consegue ver, né Tipo assim Os mundanos Eles veem Uma pessoa normal Criando coisas Ou Às vezes eles não veem Tipo assim O cérebro usa Uma explicação Racional Pra coisa Racionaliza, né Mas vocês têm A coisa bem brasileira A terceira visão Ah É bem brasileiro, né Vocês têm a terceira visão Então a terceira visão Significa isso É porque eu tenho que ir Anotando A mitologia Entendeu A terceira visão Então vocês têm a terceira visão Chega um momento Que você desperta A terceira visão Que dá pra vocês verem A quinta dimensão Isso é bem brasileiro Além do véu Além do véu Além do véu Além do véu de Isis, né Que é o esquema da latifa Então vocês têm a terceira visão E aí vocês veem o saci E aí o que você fez com o saci Quando eu percebi Eu fui pra cima Pra enfrentar Eu não tinha visto a latifa ainda Aí quando eu Enquanto eu tava lá No meio da confusão Tentando pegar o saci lá Caçando uma peneira Pra jogar nele Pra prender ele na garrafa Aí eu vi que ela Eu percebi ela Que ela tava Vendo o saci também Ela também tava agindo Aí eu falei Uai, como é que ela tá vendo também? Né? Que negócio é esse? Aí a gente Meio que se comunicou Ali tipo E aí, vamos pegar? Não vamos pegar? E aí a gente capturou Né? Conseguimos Capturar o saci E Ainda eu fiquei com ele pra mim Eu até tenho Eu vou usar ele Na ficha ali Que tem como pôr um artefato Ele aumenta de tamanho Ou ele é pequenininho assim? Quando ele tá dentro da garrafa Foi uma garrafinha de Pinga De whisky Uma garrafinha de pinga Pequenininha Aí com uma Com uma rolha Com uma cruz assim na rolha E aí ele fica pequenininho Mas quando eu solto ele Daí ele fica Tamanho de uma pessoa normal Tá Então ele é tipo No Dungeon World Tem um espírito Ele é tipo um espírito Né? Um espírito Um espírito e tal Então é porque aí Porque o espírito O mestre que cuida É o familiar Ele é como se fosse um Isso É um PDM Então eu cuido Então ele vai pra lá Assim Eu vou Eu vou usar ele como Um movimento especial Que ele seria meu artefato Eu quero açúcar Eu acho que eles gostaram de açúcar Não, ele gosta de açúcar Mas fumo Fumo Fumo, fumo e cachaça Me dá fumo e cachaça Aí Aí eu Já encaixa ele aqui No movimento da minha ficha No movimento artefato Eu queria colocar ele No lugar da pedra do diabinho Beleza Ótimo Aí eu tenho um sacizinho Na garrafa Aí eu Depois que a gente fez aquilo Eu fui lá e falei Né? Tipo assim Toda marrentona Tipo assim É Quem que é você? Como é que você Você tava enxergando o saci aí também? O que você tá fazendo aqui Na minha cidade? Aí Lativa Eu vim te procurar Você é a Jane Certo? Como é que você sabe Quem que eu sou? Eu conversei com o seu avô Acabei de conversar com o seu avô Eu tô recrutando É Como é que fala? Funcionários 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 Tô recrutando Eu tô Eu sou uma recrutadora De funcionários Pro centro de controle É De ameaças De toda e qualquer natureza E Eu procurei ela Por causa de quê? Ah é Você foi atrás do meu avô É Isso E o avô tá aposentado O avô dela Você conheceu o avô dela Você teve um caso com o avô dela O avô dela tá com uns 90 e tantos anos Quando ele tinha uns 30 anos Assim Tá bonitão É Uma mulher Uma mulher que viveu tanto Ela já se desapegou dessas morais É É Não é Eu teve um caso com o avô e com a avó Isso Ainda LST LSD Essas coisas Dá isso aí mesmo É Isso aí Então é isso Eu queria conversar Então não dá pra conversar aqui No meio da confusão Aí a gente conversa Eu explico pra ela Né Janice A situação lá O que a gente faz lá na Na superintendência lá No centro de controle E Pergunto se você tá interessada em participar Aí eu fico assim Me fazendo de difícil Olha a imagem do Serjão transformado Aí Nossa Foi assim que eu te encontrei No meio da rua Né Ó Ó Serjão Serjão transformado em onça Não é demais Não é demais E os olhos amarelos Da onça lá no meio Da Porque a onça caça de noite Né Isso Aí eu falei assim Tá Mas Esses trabalhos aí que faz Faz aonde? Faz em outros lugares Ou vai fazer aqui na cidade mesmo? A gente tem em Blumenau O nosso escritório é aqui Né Em Blumenau? Isso Em Blumenau Então Nosso escritório é aqui Em Blumenau Mas a gente De vez em quando É chamado pra Pode até escolher Tem aqui a lista Dos distritos de Blumenau Né Progresso Passa o ponto aguda Passa o manso Passa o manso É Eu acho que eu posso te ajudar Porque eu conheço bem a região aqui Mas ninguém Intimamente Eu só vou querer ir com ela Porque ela é muito linda Todo mundo apaixona Pela Acho que eu posso te ajudar Nisso aí Vai ter pagamento Ou a gente Como é funcionário Vai receber alguma coisa Porque Meu charuto não é barato Não Não Tem o pagamento O pagamento é o Estado que paga O Estado ou o governo É salário 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 De Funcionário público Ah Se tem pagamento pra mim Tá bom Não Tem plano de carreira Tem plano de carreira É uai Plano de carreira Funcionário público Plano de carreira Tem aposentadoria Estou precisando mesmo Estou precisando mesmo Estou precisando Estou precisando Um serviço Que meu avô Diz que vai cortar Minha mesada Pois é Pensa bem Porque Pensa na estabilidade Na estabilidade Do seu Agora Eu quero Convencer Essa punk A entrar A trabalhar Trabalhar Para o homem Para o homem Para o sistema Pensa que você Vai Trabalhar Para o sistema Mas ao mesmo tempo Você Vai trabalhar Contra o sistema Por quê? Contra o sistema Eu aceito É porque Eu nem sei Por quê Mas Fala que o sistema Nem sabe Se existe Fala que Ninguém Nem lembra Desses departamentos Aliás Esse departamento Podia ser Num porão Num porão Do prédio Num porão Do prédio Porão Do prédio É Pode ser Não Porão De um prédio De um prédio Do governamental Pode ser Do tribunal De contas É tipo No porão Do prédio Tribunal De contas Tipo no IT Crowd O pessoal Do TI Exatamente Exatamente Você pode Falar para ela Que o governo Está nem aí Nem sabe O que vocês Fazem Entendeu Isso aí Foi feito Lá pelo Getúlio Vargas E todo mundo Esqueceu O que exige Esse departamento É Pensa que você Vai ter Um salário Estável E O trabalho É bem É Cheio de aventuras E muitas Confusões Então tá Vamos ver Se esse negócio Se for bom Eu fico Vamos fazer Um teste Como intern Como Vai chão aquilo Está diário É Mas Você ainda está Em horário de serviço Você não quer ir aqui Experimentar as bebidas Aqui desse bar Que agora que acabou Eu vou tomar as bebidas Eles servem Muito bom Eles vendem Drink e banana split Que esse negócio Milkshake Milkshake Exatamente Eu vou pedir Para o bar Mate servir A banana split Espacial Aí quando é de noite De noite Assim Aí tem O menu da noite Né Então vamos Vamos seguir aqui Na ficha dela Que aí ajuda vocês Também na ficha Aí ó Subindo de nível Sempre que a gente Forlar Ei Nitro Eu não tenho um histórico Com o TR ainda Então tá Qual é isso Exatamente Eu tinha pensado Em escolher Com o Serjão É com o Serjão Ele salvou sua vida Quando o monstro Tinha vantagem Sobre você Em algum trabalho Agora você deve Uma pra ele Olha que coisa linda Eu tinha escolhido Pra você Que eu Eu salvei você De um ataque De outro da minha espécie Ah Que ótimo Ai Como é que eu volto aqui Que maravilha Já tá decidido Tá decidido Então Fala o que aconteceu Só pra gente ter Mais um pouquinho De elementos Na ficção O que aconteceu Ela tava Ela tava Você já tava No CCA Você já tava No CCA Na agência Isso A gente foi fazer Uma investigação De rotina E a A Latifa Não foi junto Então A gente Era só uma investigação Só que A gente se separou Só uma verificação É A gente se separou E a A Janice Foi Se embrenhou No meio Do mato E E foi atacada Por um outro Metamorfo É Eu me perdi Porque eu não conheço No meio do mato Igual você Isso Aí eu Utilizando Aí eu achei Que era você Eu achei Que o metamorfo Era você E não ataquei ele Aí ele me atacou É Aí eu consegui Eu consegui utilizar O meu faro Aguçado E percebi Que você Tava sendo Atacada E eu consegui Desvencilhar Separar Vocês dois Lá E convenci O metamorfo Que ele não devia Ficar atacando As pessoas Ah que legal Porque agora Eu sou Desenvolvido Dos metamorfos E ainda Eu falei assim Ai Jô A gente tem que fazer Uma marca Eu não sei Quando você vira onça Porque olha só É Eu podia Eu podia Eu podia ter dado Um tiro em você Achando que era outro Mas dona Janis Você não percebeu Que eu sou Uma onça E aquilo ali Era no máximo Uma jaguatirica Os dois são pintadas Os olhos amarelos Pra mim é tudo igual Da próxima vez Nós vamos ter que botar Um guiso Nesse seu pescoço aí Que daí dá pra diferenciar Mas não coloque Que isso me atrapalha Atrapalha mesmo Não minto Maravilhoso A gente vai pensar Em um jeito de diferenciar você Eu vou conversar Com a Com a Como é que é Com a Com a Latifa Com a dona Latifa Porque Então Jóia Então Já tem os links Né O História Subir de nível Toda vez Gente Lembra disso Na última sessão Do Dungeon World Eu esqueci Toda vez que sair Seis ou menos Porque aqui é o seguinte Tirou seis ou menos Falhou Entre sete E nove É um sucesso parcial Que é um sucesso Com um custo Né E De dez ou mais É um sucesso Tranquilo Tá Toda vez que tirar seis Toda vez que você falhar Vai acontecer uma coisa horrível Então Você marca Experiência Aqui Ah então é legal Porque você aprende com os erros Você aprende com os erros Exatamente Quando tiver preenchido Toda as cinco caixas De experiência Sobe de nível Aí quando sobe de nível Apague todas as caixas Escolha uma melhoria Da seguinte lista Então Deu cinco ali Você apaga tudo E aí Escolhe uma das melhorias É uma vez só Então você pode Receber um em braveza Um em firmeza Um em sutileza Um em esperteza No caso do divino Cada um é diferente Ah sim Pode pegar um outro movimento De divino Que são as habilidades aqui Que o personagem faz Né Que é Que Eu vou explicar É Pegue outro movimento Divino Divino Ganha um aliado Pode ser um ser divino inferior Enviado lá de cima Para ajudar na missão No caso No caso da Latifa O aliado vai ser enviado Pelo Pelo Osiris Tá O aliado Aí é você que vai inventar o aliado Tá Quando você subir de nível Pegue o movimento De outra cartilha Pode pegar o movimento De alguma outra Outra ficha Pega o movimento De outra cartilha Depois de subir de nível Cinco vezes Você já pode ter Melhorias avançadas Além dessas Que estão aqui abaixo Aqui são as melhorias avançadas Pode ter mais uma Mude de caçador Para um 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 novo jogo Um novo tipo Cria um caçador Marque dois movimentos básicos Como avançados Um movimento avançado Ele quando tira doze Ele faz Ele tem outras coisas Tem um bônus né Aposente E a barca É uma máquina Barca de cidade de sorte Para alterar sua missão Mas aqui É muito legal aposentar Os movimentos básicos Movimentos básicos Vou mandar aqui no Skype Para vocês ficarem no PDF Os movimentos básicos É o que vocês podem fazer A qualquer momento Então é Usar magia Tá Então se o seu personagem Tem magia Ou algum momento Que seja usar magia Ou coisas estranhas Forças sobrenaturais A gente usa magia E aí acontecem Vários efeitos Você pode Você que decide Ah eu quero usar magia Para causar dano Eu quero usar magia Para encantar uma arma Eu quero usar magia Para fazer coisa linda Ah eu quero dar um salto Por exemplo Eu quero dar um salto Gigantesco Para chegar até lá E aí A pessoa A Latifa Por exemplo Os poderes de múmia dela Ela é Ela dá um salto Ela fala para mim O que ela vai fazer Rola o dado Se 10 ou mais Funciona sem problema 7 ou 9 Dá um Tem um defeito Ela tem um efeito Mas tem um defeito Tem um problema E Com 6 Não Não acontece A magia Não acontece Por algum motivo E a gente vê na ficção Qual que é esse motivo Só para esclarecer Nitro Esses valores 7 a 9 6 ou menos É o resultado total Do teste Ou dos dados É 2D6 2D6 Mais o atributo 2D6 Mais a classificação Se eu tirei 7 nos dados Mas só que Mais o meu bônus Mais estranheza Mais que 9 Deu 10 Aí eu já estou acima Dessa linha Já estou acima É sucesso 7 ou 9 Sucesso parcial Com o curso Resultado total Exatamente Do atributo Do atributo Exatamente Mais os dados Legal Isso Isso E 6 é falha 6 aí é eu Eu descrevo a consequência A ideia é sempre assim 7 ou 9 Acontece o que você descreveu Mas aí eu falo a consequência 10 ou mais acontecem O que você descreveu E isso aqui são movimentos Isso aqui só acontece Quando durante o jogo Uma situação Ela pede Ela ativa Ela pede Para a gente fazer Um teste de dados Aí o que você vai fazer Você sempre vai falar Uma coisa que você vai tentar fazer Eu vou perguntar assim O que você vai fazer Aí vocês vão falar Ah eu quero Eu quero fazer isso assim Eu quero usar Da minha magia Para pegar Esse monstro Jogado do lado de lá Isso é o que você quer fazer Então beleza Vamos rolar Você tirou 10 ou mais Massa O que você falou Acontece E aí eu falo A consequência Se você tirou De 7 ou 9 Aí pode ter um custo Então fala assim Você começou a levantar O monstro Mas ele começou a sacudir Um segundo monstro Você conseguiu Jogar ele para o lado Mas um segundo monstro Pulou em cima de você Na hora Na hora que o outro caiu O amigo dele Que estava do lado dele Pulou em cima de você E te jogou no chão também Esse é o 7 ou 9 Sucesso com um custo Entendeu Uma consequência E o 6 Aí não deu Olha você tentou Mas aí ele fez uma coisa Com as mãos E cancelou a sua magia E caiu Em cima de você E sei lá Ou um amigo dele Te empurrou na hora E você Perdeu a sua magia E caiu para um lado Por exemplo Tá Quando acontece O que a gente chama De movimentos Quando acontecem Os testes É mais ou menos assim Magia grandiosa É tipo um ritual É um ritualzão Que você pode fazer E aí você vai perguntar Para o guardião Que é o mestre do jogo Para o guardião O que você vai fazer Aí eu vou falar Os requisitos Né O que você precisa Para realizar esse ritual Magia grandiosa Ela demora Né É Dano Toda vez que você receber dano Eu vou dizer o efeito Que ele deve Né A gravidade da leção Depende de quanto de dano Se sofreu Zero Ferimento zero de dano Causa apenas efeitos menores A curto prazo É De quatro A sete de dano São sérios e instáveis Eles vão piorar Se não forem tratados Oito de dano Ou mais Vão matar Um humano normal A armadura Que o seu personagem tem Ela reduz o dano sofrido Pelo número de pontos Monstros Monstros não podem ser derrotados Até que você use A fraqueza deles Contra eles E isso se aplica A alguns lacaios também Então se você sofreu dano Né Você vai marcando As caixinhas Né Quando a caixinha Chegar Naquelas que estão Naquelas Naquelas aqui 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 esses danos aqui São danos instáveis Então precisa Eles vão piorando Por exemplo Você está sangrando Você está com Uma perna quebrada Alguma coisa assim Né E outros efeitos Da ficção Que pode acontecer Porque as armas Elas têm rótulos Elas têm rótulos O que é rótulo? Rótulo É uma descrição Da arma Então por exemplo Uma arma que é Por exemplo Messi Eu não sei o nome em português Mas o Messi Que é Bagunceira Bagunceira Violenta Seria assim Violenta Messi Por exemplo A escopeta Ela tem os rótulos Barulhento Tem o rótulo Messi Bagunçada É brutal Eu acho que em português É brutal Então quando alguém recebe Um tiro De escopeta Primeiro É barulhento Vai todo mundo escutar E é brutal Ou seja Entra aquelas bolinhas E ela faz um monte de ferimento Faz um monte de furo E é Messi Então isso entra na ficção Aí você vai falar Seu personagem está sangrando Por várias partes do corpo Entendeu? Você vai marcar Por exemplo A escopeta Ela tem Se não me engano Dois de dano Então vai dizer que entra Entrou os dois aqui Você marca os dois Aqui em cima No ileso Você não tem nada Marcou dois ali Você marcou Mas ainda não é Um ferimento grave Então o que aconteceu Na ficção Ficou com os buraquinhos Você está sangrando Mas por exemplo A sua camisa Ou então você pulou Para trás um pouco O ferimento é mais Superficial Porém você está Com a pele toda furada Está sangrando Mas não é tão grave assim Você não precisa Preocupar com isso No momento Mas se você já tinha Os três primeiros Marcados E aí entrou dois Ali na fase Aqui nessa parte Aqui de ferimento grave Aí não Aqui Abriu o buraco Está sangrando Você está no chão Está com muita dor E tudo E aí eu pergunto O que você faz? Aí alguém te ajuda Ou você tenta Estancar o ferimento Alguma coisa Aí tem coisas Na ficção Ficção é a história Que está sendo coletivamente Criada junto Tem coisas na ficção Que a gente faz E aí você marca aqui Instável Eu posso até pedir Porque não tem nesse sistema Mas tem outros Eu acho legal Eu posso até pedir Para você escrever Uma condição Eu falo assim Olha Janice Você está sangrando Escreve aí Sangrando Só para a gente lembrar Que você está sangrando Ou então Janice Você perdeu Três dedos Escreve aí Para a gente lembrar Que você perdeu Três dedos Você ainda consegue correr Andar Você está com muita dor Morrendo de dor Aí eu posso pedir Para você rolar firmeza Por exemplo Né Se você falar Eu estou morrendo de dor Mas eu quero continuar A falar O mega A mega magia Que eu memorizei Que são mais de três páginas De memória Falei assim Nossa Tudo bem Você pode tentar Mas você está Sem três dedos A dor está tremenda Aí eu falo para você Rola firmeza Vamos testar a firmeza Né Vamos testar a firmeza Aí Que é Que é a ação Que é o movimento Agir sob pressão Eu vou falar assim Nossa Você está agindo Sob pressão Não está Porque você está Com a mão doendo Né E tentando lembrar Uma magia terrível Então é uma pressão violenta Então você está agindo Sob pressão Aí você vai rolar Dois d6 Mais firmeza E aí Conseguiu Tirou mais de dez Massas Você soltou a magia E explodiu o monstro Você não conseguiu Tirou Não Sucesso parcial Tirou entre sete e nove Aí eu falo assim Olha Você consegue falar Você fala Mas você gagueja no final A magia sai meio esquisita Assim Só metade do monstro some Mas a outra Ele ainda está de pé Por exemplo E aí manda uma magia Para você Sei lá Pois Você tirou seis Você fala Olha Você não conseguiu Você começou Mas você soltou um berro Porque suas mãos estão Você está sem dedo na mão Então a dor está demais Entendeu Então é mais ou menos assim É bem simples Bem tranquilo É simples É assim Quando julgando Julgando A coisa fica totalmente automática A cura Né O ferimento Zero de dano É considerado curado imediatamente De um a três de dano É moderado Ele melhora Quando você recebe Os primeiros socorros Ou depois De quando você descansar Cure um de dano Quando fizer isso Ferimentos instáveis Vão piorar Se não forem tratados O movimento pode dizer Se suas lesões estabilizam E ferimentos sérios Que é quatro ou mais de dano Exigem Um movimento de cura Tempo numa enfermaria Ou hospital Ou uma cura mágica No final de um mistério Você também pode ser curado Se houver tempo suficiente Para descansar Cure todo o dano Porque aqui é pulpe Aqui é a ação Ação pulpe Ação Cinematográfica E se não houver tempo Para descansar Cure um de dano A sorte Quando você gastar Um ponto de sorte Escolha um Reduz o ferimento Ou você pode rolar Retroativamente Um resultado para 12 Você transforma Um resultado em 12 Num sucesso Mas a sorte é o seguinte Usou Usou Acabou Quando tiver esgotado A sorte As coisas ruins Vão acontecer Para você Subindo de nível Você ganha um ponto De experiência A gente já falou isso Tirou Falhou Ganha um ponto De experiência E quando tiver subido De nível E no final da sessão Eu vou fazer As seguintes perguntas Concluiu O mistério atual Ganha um ponto Salvamos alguém Da morte certa Ou de coisa pior Ganha um ponto De experiência Ou de coisa pior Que a morte certa Nós aprendemos Alguma coisa nova Importante sobre o mundo Ganha um ponto Nós aprendemos Alguma coisa nova Importante sobre um Dos jogadores Ganha um ponto Então Vocês também Tem que ir revelando Coisas sobre a vida De vocês Na sessão de hoje Que a gente está criando Personagens Vocês já vão ganhar ponto Porque a gente já aprendeu Um monte de coisa Sobre cada um de vocês Então é isso E ah Outros movimentos Os mais importantes Eu não falei O objetivo do jogador Haja como se você Fosse o herói da história Crie o seu próprio destino Encontre os malditos monstros E ponha o fir neles Interprete seu caçador Como se fosse Uma pessoa real Movimentos básicos Agir sob pressão Quando você agir sob pressão Role firmeza Com 10 Você faz o que pretendia fazer Com 7 ou 9 O guardião Vai te dar um resultado pior Uma escolha difícil É um preço a pagar Avançado Quando você subir de nível Você pode escolher Esse movimento Quando chegar Subir 5 vezes Você pode ganhar Um movimento avançado Com 12 ou mais Você pode escolher Fazer uma coisa Que você queria E mais uma coisa Que você queria fazer Com perfeição absoluta Isso aí é para personagem Nível alto Dar uma mão Quando você for dar uma mão Para outro Com o movimento Que ele está fazendo Role firmeza Sua ajuda Concede mais um Na rolagem dele Sua ajuda consegue mais um Na rolagem dele Com 7 e 9 Mas também você se coloca Em apuro ou perigo Isso aqui é para ajudar Outra pessoa Lembrando sempre Que nos Apocalipse World Nesse jogo No Monstro da Semana A gente sempre tem que Justificar na ficção Essa é uma regra básica Justifica na ficção Então você não pode Simplesmente falar assim Ah, eu quero usar Dar uma mão Não Você vai ter que Falar o que você está fazendo Ah, eu vou tentar Eu vou ajudar a Latifa A bater nesse cara também Eu vou ficar do lado dela E bater no cara Junto com ela Aí é dar uma mão Entendeu? Vou Ah, a Latifa está tentando Convencer a pessoa Eu também vou Tentar falar Eu também vou Vou dizer para a pessoa Que eu quero ajudar Que eu vou dar uma grana Para ela E tal Está dando uma mão Investigar o mistério Quando você investigar o mistério Role esperteza Isso só pode fazer Uma vez Por personagem Tá? Senão fica muito zonhado Isso aqui é o seguinte Vocês estão investigando Vocês estão olhando Não, é uma vez personagem não Uma vez por coisa Por sessão Por cena Vocês estão investigando Estão olhando Chegando num lugar Tem sangue no chão Tem não sei o que Tem umas marcas brilhantes De azul brilhante Por exemplo Aí você rola Esperteza Com 10 Reserve 2 Você vai reservar 2 Duas opções Com 7,9 Reserve 1 Uma reserva pode ser gasta Para fazer o guardião Uma das seguintes perguntas Então você gasta Você tem essas perguntas E aí você vai tentar fazer duas Que tipo de criatura que é O que aconteceu por aqui E eu que sou mestre Eu sou obrigado a responder Eu vou falar o que é E aí Só que a gente tem que julgar Botar isso de volta na ficção Entendeu? Eu vou falar o que é Aí você fala Por exemplo Você olha assim Você fala Que tipo de criatura é Aí eu falo assim Isso aí É um Isso aí É um ogro Isso aí é um ogro E aí Beleza É ogro mesmo E aí você tem que justificar na ficção Você fala assim Nossa Eu lembrei que eu vi Num negócio que esse tipo de pegada É um ogro Entendeu? Que aí a história continua Você tem que interpretar Manipular alguém Aqui é muito importante Quando você der uma boa razão Você pode dizer o que você quer Que a pessoa faça Então antes de manipular Você tem que falar qual que é a razão Entendeu? Então a gente está fazendo um roleplay Eu Não Vocês não podem entrar no museu Aí você quer manipular Então você tem que dar razão Você fala assim Olha Eu vou Jugar o meu charme assim Para ele Eu vejo que ele é um cara assim Sozinho Vou jogar o meu charme E eu vou falar para ele Olha Se você deixar a gente entrar Depois A gente pode tomar um sorvete Juntos Eu passo amanhã aqui A gente toma um sorvete Esse é o motivo Aí depois que der o motivo Uma boa razão Aí rola sutileza E aí a gente vê o que vai acontecer Mas tem que dar um motivo antes Não basta só Vou rolar o manipulation Não tenho nada de rolar o manipulation Partir para a porrada Quando você entrar numa luta Role braveza Você E o que você quer que esteja enfrentando Causa danos um ou outro A gente rola aqui É um combate Entendeu? Com sete ou mais Vocês vão causar dano um no outro Entendeu? Isso geralmente significa Que você causa A classificação de dano da sua arma Se você estiver usando os punhos É zero Se você estiver usando os punhos Mas querendo matar Aí é um Se você estiver usando Um machete Por exemplo Né? É dois Né? Aí você usa Mas O que a gente faz é o seguinte Você vai lá Você vai brigar Você vai fazer alguma coisa com o cara Ah, eu vou dar um Bater na cabeça Não sei o que Você me explica A gente cria certa situação Aí a pessoa vai A gente rola Para ver o que acontece Né? E aí Dependendo da situação Várias coisas podem acontecer Porque é a situação O que determina Mas uma Uma briga básica Você está batendo no monstro O monstro tem um monte de garra E bate de você Você bate Tirou Tirou dez ou mais Você acerta Causa o dano direto No bicho E aí tem as opções Por exemplo Você pode Dar o dano no bicho Pode empurrar o oponente Você sofre Menos dano Né? Você Você Recebe um dano dele Mas você sofre menos de dano Né? Você causa um dano terrível Que é mais um de dano É Com sete ou mais Você É isso Isso É porque nos outros jogos É um pouquinho diferente Isso Geralmente Você Isso Então se você está em combate Por corpo a corpo Por exemplo Ele vai bater em você E você bate nele Né? Se você tirou dez ou mais Você pode escolher Receber menos de dano Ou você pode Aumentar o seu dano Receber o seu dano O seu dano Que ele está dando Ou aumentar o seu dano Ou você pode empurrar Ao oponente Ou você pode Ganhar Um mais um Né? Uma vantagem Ou dar uma vantagem De mais um Para outro caçador Tá? Quando tiver Vocês vão ver É muito simples É Perceber uma enrascada Quando você olha Ao seu redor Né? Para tentando Perceber uma enrascada Né? Você rola esperteza E aí Você ganha Três perguntas Ou uma pergunta E vocês vão fazer Essas perguntas Eu vou ter que responder E depois vocês jogam Na questão Então as perguntas São, por exemplo Qual que é a melhor Forma de entrar? Qual que é a melhor Forma de sair? Qual que é a melhor Ameaça? O que é mais vulnerável Para mim? E aí eu falo E aí vocês colocam Dentro da ficção E a outra Ajudar o outro Do cara É isso É isso É proteger alguém Tá? A ficção é que Que determina Então jóia Massa Qualquer dúvida Qualquer dúvida A gente vai Então nós já Antecedentes Você escolhe quantos? Um Isso Não é escolha Eu não sei Porque a sua ficha É diferente Deve estar escrito Quantos que você tem Que escolher O antecedente não tá Todos os outros Tá Mas antecedentes não Deixa eu olhar No livro Deve ser um Deve ser um Injustiçado? Não Qual que é o seu? É delinquente Delinquente O delinquente Beleza É Histórico Sub de nível Antecedentes É um Aqui é um Beleza O que que você fazia? Aqui você vai escolher um Já escolhi O meu nem tem antecedente Ah tá É porque na minha ficha tem Então já escolhi O que que é você? Então Erika É Ó Latifa Qual Qual movimento que você escolheu? Vai Vai falando aí pra gente São três né? Isso É o chefe do além Chefe do além Expulsar o mal E fulminante Ah o chefe do além O que que é? Só pra gente saber Mas é Ao iniciar cada mistério Olha a estranheza É Ah é que eu tava lendo Que dependendo do arquétipo E aí você pode Contatar o seu chefe do além Pra ter Pra ele te ajudar Dependendo do arquétipo Que você escolhe Na hora que entra o mistério Você pode fazer um movimento já É exatamente Você tem que fazer um movimento Isso Exatamente Então esse é o chefe do além O que que eu consigo com isso? Movimento é assim A ficção Ativa o movimento A ficção Aí vocês também Eu vou ficar atento Pra ver se tem algum movimento Sendo ativado Mas vocês também Fica atento Todo mundo fica atento Ah Chefe do além É o que? Então o chefe do além É se eu conseguir um sucesso Meus superiores Pedem que eu faça algo fácil Simples Aham Né É Com sete nove Alguma coisa difícil Complicada Aham E com a falha Eu tenho que fazer algo terrível Ah Ele te dá uma missão Né Te dá uma missão Te dá uma missão O Osiris aparece E te dá uma missão É Ótimo Qual o outro movimento você escolheu? O outro é expulsar o mal Que é banir uma criatura não natural da presença Isso Rolando braveza Tá? Uhum Beleza? Beleza E o outro é o fulminante O meu corpo E a arma divina São considerados uma fraqueza Contra monstros que eu quero lotar Ataques desarmados São dois Dando pessoal Contato brutal Ah, então você tem uma arma divina É Você tem uma arma divina, né? O que eu tenho? Tem que armar uma arma, né? Isso Qual que é a sua arma divina? Vamos ver Não, tem aqui, ó Ah Tem aqui umas sugestões Ah, tá, 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 tá Espada, martelo, chicote, bolsa, tridente Ih, nada a ver com o meu negócio Ah, então cria uma Cria uma É Ah, mas egípcias? Tem aquela espada egípcia, né? Copesh Copesh Nossa, lindo É a Copesh Sensacional e brutal Copesh, Copesh, Copesh É a Copesh É linda a Copesh Você pode ter uma Se você quiser Uma menor Ó Ó Copesh é É uma arma egípcia Eu tô apanhando Skype Aqui, ó Ah, tá Tô vendo, tô vendo Isso Copesh Qual dessas? Qualquer uma dessas É uma Copesh Qual dessas curvas aí É uma Copesh Tá Tudo que for curva aí Tem uma da lâmina preta ali Que é bem bonita, ó É É Não, mas Beleza Se é preta, é de Anubis Ah, não Não, eu quero Tem que ser dourada Osiris Ó, essa aqui tá bonita, ó Essa é Anubis A da Eu dou Já, a gente tem Copesh Copesh Osiris É, deve ter Deve ter Aqui, ó Copesh Osiris Ó, ela tem um olho É o olho de Osiris Ah, mamã Ah E a de Osiris é dourada Você pode ter um poder, hein O olho de Osiris Copesh Ó, essa aqui, ó. Ó, vou até salvar aí, ó. Ó, fecha. Fecha. Olho de Osiris. Ó, Chiquérrima. Chiquérrima, essa aí. Ó, Osiris Blade. Então, Tonsis, como é que vai ser o esquema dela? Como é que é o dano? Ah, três danos. Ah, já tem. É, você bota aí essas partes. Não, mas o que que ela faz? Ela incendeia, tordeia, é brutal, mágica, mágica sagrada, né? Mágica sagrada, isso. Então, Tonsis. Isso, nossa, maravilhoso, mágica sagrada. Três de dano, nossa senhora. É um animal. É contato essa, né? Ah, uma coisa que eu achei muito legal na descrição das marcas das armas, é que o alcance delas, que contato é um alcance e pessoal é outro alcance, né? É, contato é até a extensão do seu braço e pessoal, você tem que estar abraçado na pessoa. É, mão. É, nos outros a gente fala mão. É, pessoal você tem que estar, é bem próximo mesmo. Isso, eu achava que o contato era próximo, tipo um soco, mas você pode dar um soco mais aberto e acertar a pessoa mais longe. É, em outros PBTAs a gente tem mão, braço, é mão, braço, sala e... Legal. E área, não sei, tem um negócio assim, é mão, braço, sala. E é o contato, né? Mão é o contato do tamanho de uma mão, braço é de um braço, né? Aqui tem... Tem contato e tem pessoal. É. O contato seria o braço do pessoal e da mão. Pessoal e da mão. Eu gostei dessa tradução também, interessante. Esse pessoal, contato, perto... Aí tem perto e longe. E longe, exatamente. Aqui, Nilce, tem armadura também? Armadura divina? Não, tem lugar para armadura aqui? O meu ali está falando que eu tenho armadura. Ah, você também recebe armadura divina, uma armadura sagrada. Exatamente, tem a parede de armadura divina. Então, pega a foto aí da minha armadura, por favor. Ah, tá. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Então, aqui, ó. Armadura. Não. É Egyptian armor. E, ó, tudo isso aparece... Olha aquela primeira ali, que linda. Nossa, que massa aqui. Ó. E ela aparece como mágica, tá? Tanto a armadura quanto a espada vem do mundo da dimensão de Osiris. Essa é bonita e nem é um biquíni meio. É. Essa é pra valer. Essa é... Essa é uma armadura. Biquíni meio não é uma armadura. Ah, essa é pra valer. Essa é de... Olha aquela dourada ali. É, a dourada. Deixa eu ver. Ali mais embaixo. Ó. Ó, tem até braceletes. É. Será que tem alguma de Osiris que daí tem um olhão, assim? Deixa eu ver. Egyptian. Ó, tá lá. Osiris. Osiris. Armor. Não, tá começando a ficar meio super, né? Ó. Osiris Armor. Ah, mas eu acho que... Female. Parecendo de... Ó. Aqui, ó. Ah, tem as asas. É. É. Mas aquela primeira lá tava bem bonita. É, depois de evoluir 12 vezes, assim. É, essa aí vai demorar um tiquinho. É, aquela primeira lá tava bem bonita. Ah, eu gostei. É, eu gostei da histórica mesmo. Achei mais... Aham. Achei mais bonita mesmo. E a female. É. Aham. Essa aqui, ó. É a primeira. Gostei dessa aqui, ó. Essa aí ficou ótima. Nossa, eu adoro Egito. Nossa, é legal demais. Massa, velho. Quando vocês vierem aqui visitar a gente, a gente vai levar vocês no Museu do Egito daqui. Ah, é. Ali em Curitiba tem o Museu Egípcio da Ordem Rosa Cruz e tem uma... Ó, que chique. Nossa, é bem Monster Hunter, né? Pode fazer até uma aventura. Vocês podiam fazer a aventura lá, né? Semana que vem... Vocês conhecem o Museu do Egito. Semana que vem o Willa vai estar aqui, que ele vem passar uns dias aqui. A gente vai visitar o museu com ele. Nossa, que legal. Então, e aí, beleza. Eu já tenho uma ideia. E os movimentos do Cês? O meu, eu tenho Artefato, que vai ser o meu sacizinho na garrafa. Beleza. Ele... Eu tenho que... Toda vez que eu quiser invocar ele, tem que ser invocado com o movimento Usar Magia. Uhum. E eu vou usar o movimento Volante, que eu recebo mais um constante enquanto eu dirijo e consigo fazer ligação direta em qualquer coisa. Quanto mais velho, menos ferramentas eu preciso. Eu também possuo dois veículos convenientes à disposição. Talvez um carro e uma van. E aí fica... Eu gostaria de ter uma... Uma moto. Uma moto. Eu queria ter uma moto. E eu posso dirigir a van da... Da... Do CCA. Do C... Do CCA. Então eu tenho direção e tenho Artefato. São meus dois... Eu só tenho dois movimentos. O Artefato é o Saci. É o Saci. Aham. Saci na garrafa. E o Serjão? Falo o mesmo, não minto. Eu tenho... Meus movimentos são... Eu tenho Força Profana. Que em vez de rolar braveza, eu rolo estranheza. Na hora de partir para a porrada. E eu tenho o movimento metamorfo. Eu consigo mudar de forma, geralmente para um animal. Decida se você tem apenas uma forma ou várias. E especifique quais. Você recebe mais um para investigar um mistério. Quando usar os sentidos ampliados da forma animal. Da onça? Da onça. Aí eu tenho três formas. A forma de humano. A forma de batalha, que é meio humano, meio onça. E a forma de onça. Que é para investigar. Para virar uma onça mesmo. Para correr mais rápido. Isso. Aí eu tenho uma maldição. Que é obrigatório. Eu tenho vulnerabilidade. Eu tenho vulnerabilidade a um tipo de substância. Que ela me dá mais um de dano. E quando. Se eu estiver preso ou cercado por ela. Eu tenho que fazer o teste de agir sob pressão. E qual que é a substância? Então. Como eu sou um metamorfo. Eu pensei em prata. Só que eu não sei se fica legal com o fato de eu ser um metamorfo onça. Eu acho que não faz nenhuma diferença. No final das coisas. Eu não pensei em nada que afetaria mais uma onça. Ah. Pensa na coisa mais brasileira assim. Com a maldição. É. É. É porque dependendo do café. Assim ó. Eu pensei em uma coisa. Eu pensei em uma coisa. Mas aí ele já está muito mundo. Isso é verdade. Os antigos caçavam a onça com uma arma chamada azagaia. Que é uma lança que você apoia ela no chão. Quando a onça pula em você. Ela fica cravada na lança. Eu pensei nisso. Entendeu? Se eu for atacado com qualquer tipo de lança. Alguma arma de. Tipo uma lança. Eu levo mais um de dano. E eu tenho medo dessa arma. Isso é ótimo. Toda vez que é lança. Coisa de lança. Pode ser até. Tipo assim. Você está brigando no lugar. Aí você cai na grade. A grade tem umas lanças para cima. Isso. Isso. Exato. Aparecer com lança. É. Eu tenho medo disso. Me afeta mais. Só uma coisa. Mas isso. Isso. Você está falando para os jogadores. Os personagens. Você não passou essa informação da maldição para a gente? Ou você passou? Não. Não. Isso. Isso não. Não faz parte do histórico. Né? Não. Só para saber. Só para saber. Não. É só para saber. Se os outros. Não. Então a gente não. Porque aí eles podem te ajudar. Não. Não tem problema. Eu aviso. Já vi. Se for uma coisa que você não quer que a gente saiba. Aí a gente não vai saber. Não é segredo não. Não é segredo. Porque eu não minto. Isso. Não, Sérgio. Até porque a gente tem que ir descobrindo mais coisas sobre você com o passar tempo de ganhar experiência, né? É. Eu posso deixar para revelar isso durante também. Não, não. Mas esse descobrir coisas também é relacionamento. Ah, tá. Beleza. Descobrir coisas não é segredo. É tipo assim. Ah, eu descobri que o Sérgio gosta de mim. Por exemplo. Eu descobri que o Sérgio não gosta. Tal coisa. Eu descobri que o Sérgio ficou com raiva de fulano. É assim. É. Se teve desenvolvimento do personagem. Entendeu? Ah, legal. Eu descobri que o Sérgio, na verdade, ele quer deixar de ser. Ele não quer mais ser metamorf. Ele odeia ser metamorf. Essas coisas psicológicas, assim, né? Por exemplo, a Latifa. Descobrir que a Latifa, ela... O maior sonho dela é morrer, porque ela não consegue. Entendeu? Ela já tá de saco cheio dessa história de ficar lutando contra Anubis e não sei o que. Já cansei. Já cansei. É. A Latifa até já criei um antagonista aqui, né? Porque tem a Latifa e tem o... Se bem que vocês podem me ajudar. Como é que chama o antagonista? Porque a Latifa é a campeã de Osiris. E tem que ser o campeão de Anubis. Tchuga, tchuga. Ah. Que nem a Xena tinha aquele... Tinha o cara de Ares, né? É. O Ares. Era o Ares. É. Inclusive, eu acho que... A mulherada rodava o oio. Inclusive, eu acho que você devia usar esse mesmo ator, hein? É, vou usar ele. Não, eu vou usar o homem mais bonito, o homem mais cool, mais sexy. A menadiel. Em todos os tempos, assim. Eu não sei como é que ele tá hoje, mas que ele era, assim... Ah, é o Seal. O Seal? Anos 80. Não, quer ver? Eu não sei quem que é esse, mas eu vou mostrar o aqui. Seal? Anos 80. Os meninos não sabem quem que é, Newton. Ah, nossa senhora. Eu nasci nos anos 80, mas eu só creio. Eu creio. Eu vou mandar uma aí. Eu pensei nesse cara aqui pra ser o do Osiris lá. O do Osiris não, do Anubis. O Mandai. É, pra ser o campeão do Anubis. Vamos ver se ele vai chegar aí. Porque ele é vinho. O que ele vai comportar aqui? Ah, que é bem... Ah, ele tá carregando. Que isso é bem Supernatural. Supernatural Romance, né? Supernatural Romance é... Ele tá até... Vamos lá. Ele tá até bem vestido, já vestido como combate. Vai, meu filho. Carrega, hein? Vai. A imagem é pesada? Ah, foi. Nu! 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 Mas esse é quem? Esse é famoso? Ele é o... É, ele é o Amenadiel na série Lucifer da Netflix. É, não. Pois é. O Sil... Ele é o anjo Amenadiel. Aqui, ó. O Sil... Ó. Sil... Nineties. Aqui. Ó, o Sil. Sil famosão aqui. Esse é o Sil aqui, ó. Quer ver? Ah, tá. I mean kiss from a rose... Bring it on! Aqui. Bring it on! Ele tem até uma cicatriz que a... É. É. Esquema. Mas gostei desse aí. Ele é... Ele já é do Supernatural, né? É. Ele já é do Supernatural. Ele já é pop. Então, massa. Aqui não é Supernatural. Aqui é Paranormal. É. É. Mas ele é lindo, esse cara. É. Não, é que é repartição paranormal. É o nome do show. Repartição... Repartição paranormal. Não, paranormal. É bom nome pra um livro, né? Repartição paranormal. Não. Não. O nome de livro... Supernatural tem que ser... Sombras... Magias da paixão. Sombras urbanas. Sombras urbanas. Sombras urbanas. Sombras da paixão. Guerreiros... Do amor. Ah! Ó. Então, é esse aí. É o... Qual que é o nome dele? Na ficção, o nome dele é Amenadiel. Mas eu não sei se você quer trocar o nome dele. Não, tem que ser o nome mais... É o nome egípcio. Mais egípcio mesmo. Amon. 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 Amon é... Amon. Amonéfis, né? Amonéfis. Amonéfis é bom. Amonéfis. E ele é todo assim, tem um vozerão. Tem. Latifa. Aí ela fala assim, Amonéfis. Porque os dois tem um caso, né? Não, inclusive... Não, não vou falar porque... O Amonéfis mata todos os amantes e as amantes da Latifa. O Amonéfis sempre arruma um jeito ou de seduzir. Ou de seduzir pra ele. Ou de matar. E, Latifa, em algum momento assim... Nesses 3 mil anos, vocês já tiveram aí uns encontros? Já? É por isso. É por isso que ele tá. Esse é todo ciúme. É, já teve vários encontros aí. E aí ela fala assim... Ele trai ela o tempo todo. Ele fala assim, não, dessa vez é pra sempre. E tem vezes que ela trai ele, né? Ela deixou ele apaixonado. Nós dois não dá certo. Segue seu rumo. A última vez... A última vez que eles tiveram o encontro, foi chamado Pragas do Egito. As pragas do Egito. Ah, Amonéfis. Amonéfis. E vocês têm... Ah, e tem outra coisa. É... Tem outra coisa. Latifa, eu vou dar um poder pra você extra. Porque isso é coisa de imortal. É coisa de... Porque eu tô lembrando dos livros todos que eu já li. Você tem glamour. Tem que ter glamour. Não, tem que ter. É lotado de glamour e... Não, é glamour é o poder de... Você muda a sua aparência. Do jeito que você quiser. Ah, é? É. Na hora... É. Isso... Todo imortal tem essa porcaria. Isso não tem jeito. Tem que ter. Mas é só funciona pra mundano. Pra quem tem o terceiro olho, não funciona. Entendeu? E só funciona pra mundano. Pra quem tem o terceiro olho aberto, né? O terceiro olho... Não importa a latínqua. Eu sempre vou achar... Pra quem tem a... É. Pra quem tem a visão de Osiris. A visão de Osiris. É. A visão de Osiris. Foi você que abençoou a gente. Foi você que abençoou a gente. Osiris. Isso. Ah, é. Você que abre o olho... O olho de Osiris. Você abre o olho de Osiris. A gente enxerga. Isso. Você toca na cabeça dele. Assim, ó. Os monstros? Não. Isso. Isso. A gente enxerga os monstros porque você abençoou a gente. Isso. Você encosta assim, ó. Aí abre um terceiro olho, assim. E ele... Some. E aí... E aí as pessoas podem ver o sobrenatural. E aí você assustou com a... Com a Janice? Porque a Janice já tinha... Já tinha o olho de Osiris ativado, já. Ah, e eu tenho até uma ótima... Uma ótima... Um gancho pra... Pra mostrar como que eu adquiri o olho. Aqui na minha ficha de delinquente... Comprei no Mercado de Osiris. Roubei. Na minha ficha de delinquente... Aí é bem cenário brasileiro. Tem uma quest aqui... Uma quest não. Tem um campo. Tem um campo na minha ficha que chama... O cara roubou o de Osiris de alguém, botou lá o amuleto. Falei assim, ó. Tô vendendo aqui, baratinho, velho. Roubei. Só que tem que ser rápido. Comprei no camelô. Camelô. Exatamente. Um camelô, assim, muito tenebroso, assim, né? É, eu achei que era bijuteria, mas na verdade não era. Como que era, Fabrício? Na minha ficha, tem um negócio chamado submundo. Eu não sei se tem na de vocês também. Não. Não tem. E diz assim... Escolha como você descobriu sobre o submundo real. Tenha isso em mente quando você selecionar seus movimentos na próxima sessão para que tudo se encaixe. Aí eu pensei, usar aqui, né? As coisas deram errado em um trabalho. Incluindo, mas não limitado a topar com... Aí tem aqui, alguns problemas. Eu poderia usar isso ou poderia usar o alvo de um trabalho, era uma criatura perigosa. Digamos que eu fui roubar, fui fazer um trabalho de... Fui roubar o artefato de alguém e esse artefato era um amuleto de Osiris, né? Você foi roubar o Amenófis. Você foi roubar o Amenófis. Você descobriu o refúgio do Amenófis, né? Fui roubar ele. A mansão dele lá em Blumenau. Isso. Aí ele se mostrou lá, tipo, né? Que ele era uma criatura. Eu tive... Quando eu tive contato com o objeto... O Amenófis, na versão oficial dele, né? Ele é... Lembra o Anubis. Ele tem o rosto do chacal, assim, né? E uma mega armadura linda e maravilhosa. Digamos assim, que quando eu peguei o objeto, ele apareceu. Aí, como eu estava em contato com o objeto, eu vi a forma verdadeira dele. Ah, tá. Aí, tipo assim, estralou, né? Liberou a visão de Osiris na minha mente. Ótimo. Beleza. Beleza. Fechado. Então eu vou pôr isso. Aí eu, né? Larguei... Digamos, eu consegui escapar, né? Mas você ainda tem esse amuleto, que é bom, porque eu já estou criando aqui o antagonista aqui, é o Amenófis. É o Mega Més, né? O antagonista de todos, o Amenófis. Você ainda tem esse amuleto? Tem. Consegui fugir com o amuleto. Beleza. Como é que chama o amuleto? É o... O olho de Osiris. O olho de Osiris. Você roubou esse amuleto antes de encontrar com a Latifa? Com a Latifa. Por isso que eu já tinha o olho... A visão de Osiris despertada. Beleza. E você contou pra Latifa do olho de Osiris? Mostrou pra ela? Você carrega o olho de Osiris? Eu tinha enterrado ele no fundo do quintal do meu avô. Mas quando eu conheci a Latifa, assim, que eu conheci a história dela, né? Aí eu falei assim, ah, então você sabe me dizer o que é isso, né? Daí eu mostrei pra ela. Pergunta pra Latifa. Pergunta pra Latifa. O que é o olho de Osiris? Sim. Ô, Latifa, já que você tá ligada aí nessas coisas, nessas antiguidades, você podia me dizer o que é esse negócio aqui que eu achei, né? Pra que que serve? Fala assim, pra que que serve? Ele é muito... Essa é uma boa pergunta. Ele parece ser valioso, mas eu tenho medo de colocar no mercado porque pode ser alguma coisa amaldiçoada, né? Aí vai que eu passo a maldição pra alguém e eu não quero ser... não quero carregar esse karma na minha vida. Aí daí eu vou pegar a caixinha e vou mostrar pra ela aqui, ó. Onde que você conseguiu isso, menina? Isso, fala que você tirou do devolvo dela. Na verdade, foi na casa de um ricaço que tem lá no bairro, no condomínio nobre, lá no meio da mata. No meio do bosque. No meio do bosque. Não, no meio do bosque. Tem aqueles condomínios de rico, é no meio do bosque. No bosque dos pinheiros. Ele chama, ele chama, ele chama, ele chama Mário Lobo Negro. É o nome dele de... É o nome dele que ele tá usando de mortal, né? Eu peguei na casa de um cara super rico, um ricação, que chama Mário Lobo Negro. Aí você já sabe quem que é, Latifa. E foi muito estranho, porque eu acho que eu meio que passei mal nesse dia, né? Como é que você foi parar lá? Como é que você foi parar lá nessa casa? É, na verdade, isso aí era um teste que eu tinha que fazer pra entrar numa gangue. Se eu conseguisse arrombar a casa do ricaço lá e pegar alguma coisa, aí eu ia conseguir entrar na gangue. Mas aí eu mudei de ideia, porque não parecia mais tão legal, mas eu já tava lá. Acabei pegando uma lembrança e eu vi um troço esquisito lá. Parecia um... Cara de cachorro gigante, mas eu acho que era só alguma sombra. A gente tava cheio de artefato antigo lá. Você chegou a ver o Mário? Mário, você chama? É. Você chegou a ver o Mário? Eu acho. Eu não sei se era ele ou se era uma pintura, uma estátua dele, porque tinha muitas imagens dele lá. Mas não deve ser ele de verdade, senão ele tinha me perseguido. Eu consegui escapar. Será que você conseguiu escapar mesmo? Se ele tá te... Como é que fala? Seguindo pra me encontrar? Bom, aí eu já não sei. Aí nessa hora, nessa hora que vocês estão conversando, aparece o Amenofis. Ele aparece uma sombra assim. Ah, ele consegue rastrear o medalhão, né? Ele consegue rastrear o medalhão. Fala assim, Latifa. Há quanto tempo, hã? Eu vou esconder o medalhão, assim, tipo... A última vez que nós nos encontramos, quando que foi? Você conhecia ele, Latifa? Eu vou fazer uma cara meio tipo... Foi na altura de aquela revoluçãozinha lá na França. Como é que foi? Aquela revoluçãozinha, aquela baguncinha. Como é que ele chama mesmo? Amenofis. Amenofis. Você não sabe mais o meu nome, Latifa? Nas margens de Ipiranga. É, teve também. Eu acho que eu vi você lá nas margens do Rio Ipiranga. Naquele dia. Amenofis, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, agora? Esta menininha levou um artefato que eu precisava resgatá-lo de volta. Mas, pelo visto, o artefato voltou para você, Latifa. É o olho de Osíris que eu tinha roubado de você. Ah, então você roubou? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Sai fora. Bom trabalho, Janis. Amenofis, vai embora. Eu vou ficar assim na frente da Latifa, numa posição meio... Mas, Latifa... O que você quer aqui, tá? Mas, Latifa, tem quase 100 anos que nós nos vemos. Por favor, não me mande embora. Eu sei que você tem esse poder, mas não me mande embora. Eu gostaria que tivesse mais tempo que a gente não tivesse se visto. Mas, foi importante que eu obtei o olho de Osíris de volta. Ah, é legal que você pode pôr ele na sua espada agora, né? Sua copete. Então, falta... Latifa, eu tenho que dizer uma coisa. Meu mestre está planejando algo terrível. E, infelizmente, eu acho que você e o seu mestre irá perder dessa vez. Por que você não passa para o nosso lado, Latifa? É tão bom as sombras. Largue Osíris, largue o sol, largue a luz. Venha para as sombras. É tão melhor, tão mais aconchegante. Minha Nubis, eu prefiro a luz do que a sua companhia. Cara, arrala a peito daqui, ela já falou. Da próxima vez que nós nos encontrarmos, você irá engolir essas palavras. E você, menininha, cuidado com o meu mestre. A Nubis não gosta de quem invade os domínios dos seus protegidos. Agora eu me vou. Ele vira... Precisa de um monte de fumaça. Precisa de um monte de fumaça, e ele some. Fumaça preta? Isso, ele some. Amenófis. Fica esse cara, Latifa. Amenófis, um velho conhecido. Mas se não se preocupe com ele, ele não vai mais voltar. Bom, se você está dizendo, eu acredito. Então, beleza. Tem mais coisa na ficha de vocês aí, que tem que falar? Tem mais alguma coisa que tem que falar? Na minha tem antecedente, tem perseguição, que é aquelas pessoas que vão atrás de mim por causa da sorte. Eu acho que você vai gostar dessa perseguição aqui, Nito. O meu já acabou. Você ainda tem perseguição? O meu tem missão, né? Não, então perseguição... Perseguição é o Amenófis. Vai ser o Amenófis? É que eu tenho... Eu podia ter escolhido dois, mas eu vou trocar aqui. Que é aqui, ó. Ah, legal. Dá pra colocar aqui, ó. Fulano é alguém com poderes especiais, pessoa ou monstro, que você tirou vantagem. Então, eu vou colocar o Amenófis. O Amenófis está a pé da vida, que você invadiu o lugar dele e roubou o olho de Osílis. Nito, eu tenho uma coisa extra, que é a minha missão, né? Todo mundo tem missão ou só eu? Não, só você. Não, só você. Ah, tá. A minha missão, então, o que eu escolhi é... Você estar aqui pra combater os planos do adversário. Isso, o adversário é o Amenófis. Isso. E aí, eu vou escolher aqui, ó. Um outro, que são dois que eu tenho que escolher, né? Que é... Você teve um rival no seu passado, que nunca perde uma chance de ferrar você. No caso, eu escolhi um cara que... Ele também, ele queria entrar na mesma gangue que eu, e a gente meio que estava competindo pra ver quem ia entrar. O trabalho final seria roubar alguma coisa lá, né? Alguma coisa bem valiosa de alguém bem rico. Daí, como eu desisti, ele pegou, mas ele ficou meio frustrado, porque, assim... Como eu desisti, ele não sentiu que ele merecia, sabe? Ele queria ter ganhado. Então, tudo que ele puder fazer pra me ferrar... E o nome dele é Vitinho Navalha. Vitinho Navalha. É, eu quis achar um nome bem brasileiro. O nome dele é Vitinho Navalha. E ele sempre anda com a navalha, assim, na cintura. Vitinho Navalha. Beleza. Aí, o meu antecedente é arrombador, né? Que eu tenho bônus pra invadir locais protegidos. E eu não sei se vocês têm na ficha de vocês equipamentos. Tem? Tenho. Tenho. Eu já escolhi o meu. Eu queria saber se eu posso trocar só... Trocar o equipamento, mas sem trocar o bônus, Nito. Pode. Só pra questão narrativa. Pode, pode. Tudo isso é... Eu troquei o meu. É cor. Entendeu? Essas sugestões é apenas pra direcionar a criatividade. Mas o resto é cor. Você pode... A gente chama de skin. Você só muda e muda de acordo com o que a ficção quer. Que em vez da espingarda, que tem aqui a opção, né? Eu quero ter uma escopeta, que aí combina até com a foto dela lá. Três de dano, perto, brutal, barulhenta. Acho que combina com a escopeta. E em vez de um taco de beisebol, eu quero ter um pé de cabra. Um pé de cabra? É, porque a minha ajuda nos arrombamentos. Tá, beleza, beleza. Aí é um de dano por contato e um revólver 22. São meus três equipamentos que eu tenho direito. Beleza. Eu tenho só uma espingarda. É bom que o pé de cabra é ótimo. É minha arma preferida. Aí acabou minha ficha. Ótimo. Eu tenho, Nitro, meu personagem tem dois ataques naturais, que são garras e dentes. Dente dá três de dano pessoal e garras dá dois de dano contato. E eu tenho a espingarda, que dá três de dano perto, brutal, barulhento. Beleza. Não caça mais onça, Sérgio? Não vai que é algum parente? Não caça onça, pode ser parente? Sérgio Berranteiro. Você pôs aí o nome, Sérgio Berranteiro, não fiz? Coloquei, é claro. O legal dessa aventura ser modular é que a gente, tipo, quando o Willa puder, ele pode entrar, né? Quando ele... Ah. É isso. É, tranquilo. E o legal é que tem a... O legal é que tem o... A instituição, né? Então ele pode entrar pro... É, pode vir transferido de outro lugar. É, exatamente. Beleza. Então, massa, já temos a nossa equipe. Já tá bem, bem forte os personagens, bem formulado, bem conceituado e tal. E vamos começar a nossa aventura. É, é a aventura do básico lá, pra eu pegar a manha pra aprender mesmo. Né? Chama Esgotando o Prazo. Esgotando o Prazo. Então, jóia. É... Então, vocês estão lá no CCA, né? Provavelmente, vocês estão fazendo lá, organizando os arquivos, né? Os casos antigos, né? O último caso que vocês trabalharam... Vocês estão lá fazendo os relatórios do último caso. E qual foi o último caso que vocês trabalharam? Aí o mestre começa a perguntar, que nem um doido. Qual foi o último caso que vocês trabalharam? Que monstro que foi? O que aconteceu? Ai, calma. Pode usar, é... Eu tô aproveitando, é legal você usar. Tem um monte de gerador na internet. Então, quando o pessoal joga, né? PT, BBTA, eu falo pro pessoal pegar o gerador tudo, deixa tudo no computador assim e vai... É. A gente pode ter investigado o desaparecimento de alguém. Algumas crianças estavam sendo levadas por um suposto velho do saco. E aí a gente foi ver o que que era. Porra. Ah, ó, beleza. Beleza. Foi em Blumenau mesmo? Não, foi numa vila ali na região, mas não foi na cidade. Uma das vilas. Uma das vilas. E aí as crianças estavam desaparecendo. E aí, na verdade, ele não era o... O pessoal chamava de velho do saco, mas ele era a criatura Papa Figo. Papa Figo. É, ele roubava as crianças pra comer o fígado. E aí, o que que aconteceu com o Papa Figo? O que que aconteceu com o Papa Figo? Vocês combinaram com ele? Foi no Balneário Camboriú? Eles prenderam ele. O Balneário Camboriú? Pode ser. Pode ser. Vamos lá, gente. O que que a gente fez? Como é que é? Criação colaborativa aí. Eu não sei o que que a gente fez. Eu sei que quando a gente voltou, a gente voltou com o carro tão ferrado que eu tô fazendo a manutenção nele agora, nesse momento. Tá dando uma geral nele? Sim, que tava muito estrupiado o nosso carro. Então, Joia, foi no Balneário Camboriú. Então, vocês foram lá. Mas o que que aconteceu? O que eu quero saber é o que que vocês fizeram com o Homem do Saco? Ah, vocês combinaram com ele pra ele não fazer mais nada? Vocês botaram mágica nele? Eu acho que ele era maligno e a gente teve que acabar com ele. Vocês mandaram ele de volta pra dimensão dele? E aí, chefe? Deixa eu ver o que que a gente fez. Chefe? Não, você pode... Vocês podem ter, tipo assim... Você pode ter um... Ele veio de alguma dimensão e aí vocês mandaram ele de volta? É, mandaram pra outra dimensão. Mandaram ele de volta pra... Pra dimensão que ele veio. Então, vamos dizer que essa é a dimensão... Dimensão das... Dos espectros de... Dos espectros de Anubis. Ele é o espectro de Anubis que vem e vira essa criatura. Assume essa forma. Assume essa forma. E aí, o pessoal da região, né? Os moradores, muito simples, chamavam ele de Papa Figo. Porque eles... As primeiras crianças que desapareceram, eles encontraram os corpos sem o fígado. Ah, entendi. Aí, o pessoal falava que ele... É, ele era o Papa Figo. Porque ele comia o fígado das crianças. Exatamente. E esse é um... E, na verdade, era um espectro, né? De Osíris. De espectro de Anubis. Em vez dele comer o fígado, digamos, sei lá... Ele fazia um ritual pra Anubis com o fígado dele. Mas aí, ele devorava, né? Devorava, ele devorava. Porque ele era o espectro em forma de chacal. Isso. Aí, pra ele se manter, pra ele ter poder, ele comia o fígado. Beleza. E aí, foram lá, vocês lutaram contra ele. Lutaram pra caramba. Tinha que... Lutaram pra caramba. Aí, a Latifa tacou a espada... Com a peste nele. Com a peste nele. Ele voltou lá. Então, vocês estão lá de volta. Sim. Pro CCA. Quando vocês estão lá no CCA, vocês... Vocês recebem, né? Lá da repartição, né? É... Ai, que doido. Que massa. Deixa eu compartilhar aqui, só pra vocês... Verem a cidadezinha. Que é muito voo. Pra dizer muito voo. A cidadezinha. É... Ela é pequena, uma cidadezinha. Tico Lira. Chama... Vocês estavam lá em Blumenau, lá no CCA, quando chega o nosso amigo Gervásio, né? Que é o assessor de porra nenhuma. Gervásio, secretário do CES, motorista e tudo, né? Gervásio chega... Ó... Dona Latifa. Sempre Dona Latifa. É... O que foi, Gervásio? Dona Latifa, chegou aqui, eles mandaram pra senhora esse relatório aqui, ó. Com essas notícias aqui. Falando que tá acontecendo uns troços, umas coisas muito estranhas. Lá na cidade de... Lá na cidade de... Pomerode. Lá na cidade de Pomerode. Pomerode. O Gervásio é secretário, então, né? Ele faz o papel de secretário. Ele recebe a correspondência? Isso, é. Ô, Dona Latifa, chegou aqui a... Chegou aqui a... A correspondência aqui... É... Você já viu a correspondência e fez a... Já separou, né? O que importa, né? É, eu já... Já separei o que importa. Então, eu tô aqui... Pomerode. Aqui a cidadezinha de Pomerode aqui. Olha só que fofura, gente. A cidade tá muito fofa mesmo. O que que tem de errado lá? Fala logo. Desembucha, Gervásio. Tem onça lá, Sérgio? Isso. Tem onça? Deixa que voo. Aqui tem coragem. Pomerode. Aqui, ó. Ah, legal. Já tem até uma peite. Uma pepinha aqui. Isso. Que é... Eu não sei se a senhora sabe, Dona Latifa, que é a cidade mais alemã do Brasil. É uma cidade toda alemã. Tem o Mucicado do Escutor, Museu do Marceneiro, Museu Pomerano, Rottencharmel, Portal Sul... Ah, tem mesmo. O meu avô já foi lá nesse lugar. Você já fez a pesquisa sobre a cidade, Gervásio? Você tá bem... Eu já fui lá. Eu já fui lá. Já fui lá vender minhas broas de milho. Mas, broas de milho, eu tô tentando ganhar a vida. Tive que pagar muito pouco. Por que? O seu trabalho aqui não é suficiente, não? Uai, pros meus quatro filhos? É dedicação 100%, Gervásio. Meus quatro filhos, minha mulher e minha outra ex-mulher. Como é que é aquilo? Dedicação exclusiva? Como é que fala? É dedicação exclusiva. É dedicação exclusiva, né? Mas, poxa, nós... Eu ganhei muito pouco aqui, né, Dona Latifa. Podia até pedir, né? E um dia desse eu ainda vou acabar fazendo a greve. Gervásio, o que que tá acontecendo nesse lugar, Gervásio? Gente, é o seguinte, é porque teve uma onda de calor na semana passada, terrível. A gente tá se aproximando, né, tá começando, tá no verão. Mas teve uma onda de calor terrível lá. Chegou a quase 50 graus. E logo depois, teve um tornado e uma inundação. Que isso? É, foi uma coisa horrível. O Rio Testo... Ah, que doido. O Rio Testo inundou, mas choveu demais. Transbordou o Rio Testo. Passou por cima da rua dos atiradores, assim. Mas isso é... Mas isso é mudança climática, né? Até a igreja. A igreja bola de neve foi toda inundada. Bola de neve nessa época? Caramba. Igreja bola de neve. Já tinha, nos anos 60. É, mas isso é efeito de mudança climática. É normal. Eu já tenho visão do futuro, não, né? Acho que está enganado, Gervásio. 50 graus faz lá em Cuiabá. Faz mesmo? Nossa, mas é muito estranho. O pessoal lá está achando esquisito. O que eles estão achando? Demais. Estão suspeitando de alguém, de alguma coisa? Alguma atividade paranormal, alguma entidade? Pois é. Já chegou na boca miúda? Mas logo depois, assim, desses eventos, começou uma... Isso é o que eu li aqui, né? Parece que está tendo uma série... Uma série de ataques nos quais uma pessoa está sendo espancada de noite. E ela sofre um único corte. Mas, no dia seguinte, não consegue lembrar de nada. Onde que é o corte? Onde que é o corte? Eles estão falando aí? E... Não, não estão falando nada. Só falando que está acontecendo isso. As pessoas estão sendo atacadas na rua por algo. E elas não conseguem ver o que é. Elas são espancadas totalmente. Tem gente que quebrou o braço, perna. E aí aparece com um único corte. Um corte, assim, comprido. E depois elas não conseguem lembrar de nada. Do que aconteceu. Não sabem o que ocorreu. Né? Olha, se fosse outra pessoa... Se eu fosse outra pessoa, eu diria que isso aí é... É bêbado que está brigando no boteco e não lembra que brigou. Mas a gente sabe que nem tudo é o que parece, né? Aí, quando ele fala isso, o olho de Osiris, o olho de Osiris começa a brilhar. Fum, fum, fum. Ele começa a brilhar. O amuleto do olho de Osiris. Aí como é que faz? Alguém carrega. Quem que carrega no pescoço? A latifa. Latifa? Eu dei pra ela o amuleto, né? Porque era dela. Então... Tá. Então, latifa, o seu amuleto brilha no seu pescoço. E toda vez que ele brilha, significa que Anubis está... Ou o Amonéfis, né? O Amonéfis está envolvido com a coisa. Toda vez que você escuta alguma coisa que o Amonéfis está envolvido? Ou Osiris está envolvido? Ou Anubis está envolvido? Ou Dona Latifa? Seu pingente está brilhando aí no seu pescoço? Uai, eu não tinha nem percebido. Se você não tivesse me falado, né, Sérgio? Tinha nem percebido. Isso quer dizer o quê? É perigo? É alguma coisa? Não, é que as forças das trevas estão se movendo. Entendeu? Tem a ver com as forças das trevas. Toda vez que você escuta alguma coisa, algum fato que tem a ver com as forças das trevas, é tipo o Power Rangers. Não, acho que eu perguntei para o Latifa. Aí começa a brilhar. É, mas se chama Anubis. Amonéfis. Ah, isso. Ah, não, eu achei que você perguntou. Ah, é, perguntei para o Latifa. Ah, perguntou para o Latifa. Ah, então foi mal. Então, ok. Manda brasa aí, Latifa. É só para dar continuidade assim. É, isso aqui. Isso aqui, gente, quando vocês virem brilhando o meu pescoço, é porque o Amonéfis ou o Anubis Forças do Mal estão em ação. Então, o Amonéfis provavelmente está envolvido nisso. Ah, tem que ser um tipo de radar para coisas ruins. Exatamente. Então, foi em boa hora que esse amuleto voltou para você, hein? De nada. Boa hora. Boa hora, isso que facilita. É, lógico. Eu vou ficar me achando, né? Porque eu dei alguma coisa super legal para ela. Ah. A gente sabe assim, ela olha para mim. Milton, como é que o Holt fala? Ele dividiu os times, né? Capitão Holt. Porque a Latifa é meio Capitão Holt. É, ela está falando o que cada um vai fazer, assim. É, você faça isso. É, delegar. É, bom, então, é isso aí, gente. Porque os dois estão aqui, né? Sergião e Janis. Sim. Então, parece que esse é o nosso próximo assunto aqui a ser resolvido. Podem se preparar. O nosso mistério. O nosso mistério. É, então, podem se preparar aí, que a gente já vai partir para Pomerides? Pomerode. 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 Beleza. Pomerode. Vou só completar a água do radiador da van lá e a gente já pode sair. Joia. Então, vamos. Beleza. Vocês chegam na cidade de Pomerode. Uma cidade linda, uma cidadezinha alemã, fofíssima, cheia de casa. Tem mais casa do que prédio. Ainda mais na década de 60, então, Nossa Senhora. É uma vilazinha, praticamente uma vila muito verde. Muito verde. E muito verdezinho e tal. Como está o clima nesse momento? O clima está quente. Está no verão. E está se aproximando do solstício de verão. Você que é ligada, vocês que são ligados aos ocultismos da vida, vocês sabem que está se aproximando do solstício de verão. E aí, o que vocês fazem quando vocês chegam na cidade? Tem as casinhas, tem a delegacia de polícia civil de Pomerode. Tem a igreja Bola de Neve de Pomerode, é perto da delegacia civil. Vocês estão andando na rua principal, que é a rua dos atiradores. Ah, tá. Tem uma indústria têxtil na cidade. Vocês passam por uma indústria têxtil. Tem uma indústria de cimento, artefato de cimento, zios. Tem uma não, tem uma zianida. Essa rua dos atiradores é secundária. Tem a Avenida 21 de Janeiro. Isso, é a Avenida 21 de Janeiro. E tem o Parque Municipal dos Eventos. Vocês passam perto lá do Parque Municipal dos Eventos. Então, a gente vai primeiro passar lá na delegacia de polícia. Delegacia de polícia? É, para a gente se apresentar e pedir informações sobre os últimos acontecimentos. Anderwald. Anderwald. Oi? Não, eu estou vendo aqui, Anderwald. Não sei o que é isso. Então, vocês vão lá na delegacia de polícia? Ótimo. É. Beleza. Vocês chegam na delegacia de polícia. E você vê o... Vocês entram lá, né? Uma pequena delegacia. Ele tem um... Na frente da delegacia, tem um chalé. Tem um chalézinho. E vocês veem o policial, né? Ele é um... Tem alguns... Tem uns dois cabos. Tem o delegado. E tem uma secretária. Só. Essa é toda a força policial da cidade de... Pomerode. Pomerode, né? Tudo que precisa. Pomerode. Então, a gente vai conversar com a secretária e pedir para falar com o delegado. O lugar é tão pequeno que a secretária... É a delegada. Não, a secretária está do lado do delegado. Delegado. Essas pessoas vieram ver para vocês. Meu senhor. O delegado chama Eduardo Turner. Eduardo Turner. E é bem alemãozão. Pessoal lá é tudo bem alemão. Bem... Turna? Vermelho. Sardentão. Né? Deixa eu fechar a porta. Ele está entrando em centro. E aí... Ele é... Ele é assim... Bem... Bem... Ele está com sobrepeso, assim. Então, a camisa... É... Está bem apertada. Olá! Tudo bem com vocês? Vocês são... Eu vi pelo vagão que chegou, pelo furgão, que vocês são do CCA, não é verdade? É mesmo? Isso mesmo. Ó! Então, deixa eu nos apresentar. Estava esperando... Estava esperando por vocês aqui na nossa cidade de Pomerode. Ah, sim. Eu só... Inclusive, quando vocês estavam indo, estava tudo alagado, né? Tinha acabado de ter uma inundação na cidade. Então, vocês andaram assim, o carro passou, está meio chuviscando o dia, o céu está nublado, né? Está meio chuviscando e vocês passaram pelas ruas, as ruas lameadas, cheias de lama e tudo, né? E vocês passaram pelo rio, né? O rio... O rio... Testo, testo. Isso, o rio Testo, que... Desagou mesmo, assim, né? Que inundou bastante por causa do... Da inundação, né? Tornido. Isso. Tá. Então, você estava esperando a gente. Eu sou a Latifa... É Latifa o quê? Qual é o sobrenome dela? Latifa... De Osiris. É, Latifa de Osiris. Esse aqui é o... Como é que eu apresento? Qual é a sua ocupação? É o funcionário... Serjão... Sou eu. Serjão Berranteiro. E essa aqui é a funcionária... Janis. Janis. De quê? Staten. Janis o quê? Staten. O funcionário de Hernão foi o nosso funcionário Janis, né? Isso. Bom, então, se gostariam de conversar conosco, quer... Como é que é? Apresentar aí a situação, falar o que ocorreu, o que você espera que a gente faça? Sim, eu estou... Eu entrei em contato com o CCA, porque os meus superiores falaram assim, ó, tem coisa esquisita, se for alguma coisa esquisita, chama o CCA porque eles sabem resolver essas coisas estranhas. E realmente... É... Nós... Porque o problema é o seguinte, né? É... Eu perdi o sotaque, né? O problema é o seguinte... Eu sou otimista. Eu sou otimista. Tudo... Eu acho... Eu acho que não passa de travessuras que estão acontecendo, tá? Porque coisa ruim não acontece em Pomerade. Não acontece em Pomerade. Porém, porém, os meus cabos aqui... Fritz e Lange, tá? O Fritz e o Lange... Dizem, ó, senhor, senhor, eles assinam para vocês. Os meus dois aqui, o Fritz e o Lange, eles ficaram muito assustados. E o pessoal aqui da cidade está muito assustado, porque coisa ruim não acontece em Pomerade. Coisa ruim não acontece em Pomerade. E... O problema é que as quatro vítimas dos ataques, que elas foram espancadas e depois foram cortadas, elas falaram a mesma coisa. Elas falaram que elas estavam fora de casa, né? Estavam fazendo caminhada, morria fazendo... A maioria deles estava fazendo caminhada. Estava bastante escuro. E depois eles acordaram, né? Teve alguns que acordaram, outros foram encontrados, e eles descobriram que eles tinham sido espancados e deixados com um corte no braço ainda, sangrando. E algumas vítimas, elas foram cortadas no braço esquerdo, outras vítimas foram cortadas no braço direito. Isso é que aconteceu. Onde que elas foram atacadas? Elas foram... Me mostra no seu mapa aí na parede. Está vendo esse mapa na parede? Está cheio de pininho. Está cheio de pininho. Está cheio de pininho, exatamente. Então, ele fala o seguinte. Ele fala que... Vou compartilhar. Aí fica mais fácil. Então, ele fala que uma foi na foicultura, na frente da foicultura, a harmonia das flores. Outro foi perto da liga do pomerotorrense dos esportos. Isso. Então, foi na harmonia das flores. Na... Frente a... Pousada a harmonia pomerana. Duas foram aqui. Uma foi no... No parque dos esportos. Que é nessa região aqui, que eu não vi ainda. Parque dos esportos. E o último foi aqui, na entrada do parque municipal. Da... Na entrada aqui do parque municipal, da floresta floresta de pomerade. Que não tem nome. Esse é o delegado. Me diz uma coisa. Esse é o parque municipal. É o parque municipal. Exatamente. As pessoas que foram atacadas. E o outro foi aqui, na entrada do parque municipal. Estava correndo, fazendo o cooper. E foi. São homens ou mulheres? Ah, vocês querem conversar com as pessoas? Sim. Ok. Quase mostrei ali. Ninguém viu. Não, mas... A aventura... A aventura de... Moços da Semana... O jogador ver não vai fazer diferença nenhuma. É tudo improvisado. Deixa eu ver aqui. Ah, ok. Foram... Uma mulher... A Alice... O Christopher... A Constance... E o Frank. Duas mulheres e dois homens. Se quiser conversar com eles, tudo bem. Por favor. Então, ele passa para vocês a casa onde eles estão. Para vocês conversarem com... com as vítimas. E aí, vocês vão em que casa primeiro? A Alice, do Christopher, Constance... Eu vou olhar no mapa... Eu vou olhar no mapa, né? Que eu estou olhando no mapa lá dentro do carro. Eu vou procurar o mais próximo. Qual que é o primeiro? A Alice. A Alice. Então, vocês vão na casinha da Alice. Ela mora num chalézinho todo pequenininho. Bem fofinho, assim. Com um jardinzinho. Com um jardinzinho. Aí, a Alice, ela está lá. Está toda... Você bate na porta. Vocês batem na porta o marido da Alice, que é um... Também um... Mais de... Parece um alemão, assim. Ele atende. E aí, ele fala, olha... A Alice, ela ainda está na cama. Ela está muito mal. Ela ainda está se recuperando dos ataques. Depois que vocês... Eu imagino, assim, né? Eu estou acelerando, né? Depois que vocês chegaram, vocês se apresentaram... E tudo. É, falaram. Aí, ela fala assim, não, chega ali. Quando vocês chegam lá, está lá a Alice, deitada na cama, toda... Toda machucada. Toda assim, ela... Ai, ai, ai. E aí, Alice? Conta aí como é que foi o ataque. Bem, a gente estava fora. Eu estava fazendo uma corrida. Eu estava me exercitando. Eu sou professora de ginástica aqui, do ginásio daqui, de Pomerade. Eu estava fazendo uma corrida lá no Parque Municipal de Pomerade. E é a única coisa que eu lembro. Estava bastante escuro. Estava de noite. Eu estava fazendo uma corrida. Porque a gente vai ter um campeonato... Uma corrida, né? Maratona. Uma maratona aqui na cidade. Vai ser a primeira maratona aqui de Pomerade. E aí, eu acordei no chão, toda quebrada. Um dos funcionários lá do Parque Municipal me ajudou e me levou aqui para o hospital. Para o hospital, né? Para o hospital de Pomerade. E eu estava com um corte muito forte. Aqui, com esse corte aqui. Aí, ela mostra o braço direito dela. O braço direito dela está todo envolvido em ataduras. Ela mostra para você. Qual que é a extensão do corte? O corte, a extensão, ele é bem longo, assim. Ele é... Mas, assim, ele pega só na parte de cima? No antebraço? No braço? Pega no antebraço até quase chegar no cotovelo. Sai da base, da base da mão, até chegar no cotovelo aqui. É bem grande. E ela fala que os médicos falaram que ela quase perdeu o movimento dos dedos, né? Quase alguns tendões foram cortados. Os médicos, dona Alice, chegaram a falar se parecia um ferimento de faca, de facão... Eles falaram que era um ferimento de faca. Foi feito de faca. Mas eu não me lembro de nada. Ela chora, assim. O marido dela... Vocês ainda querem perguntar mais alguma coisa? E ela está toda quebrada, assim. O Sergão chegar perto dela e falar assim... Boa tarde, dona Alice. Sergão berranteiro aqui. A senhora poderia me dizer, por favor, se a senhora escreve com essa mão aí ou se escreve com a outra? Eu escrevo com essa mão. Obrigado. É a esquerda, né? Que eu falei. Esquerda ou direita? Direita. Direita, né? Você falou que eu estava no... É. Que eu me lembro de um braço direito. Não, eu escrevo com essa mão. Eu escrevo com o braço direito. Então, obrigado. Mas o que isso tem a ver? É só curiosidade mesmo. Não minto. Acho que a gente tem o suficiente, né, Latifa? Acho que sim. Acho que a gente já pode ir. Muito obrigada, dona Alice. Só uma última coisa. Você foi atacada de noite, né? Já estava de noite? Sabe mais ou menos que horas que eram? Que horas que eram? Quando você foi atacada? Você já estava escuro? Era no início umas sete, oito horas, seis, sete, oito horas da noite. Eu não me lembro muito bem. Não me lembro muito bem. Só para ter uma noção do tempo. Por favor, descanse para a senhora se recuperar o mais rápido possível. Se vocês quiserem fazer mais alguma coisa, né? Porque esse é um bom momento para usar o movimento. Um bom momento que dispara o movimento. Porque, por exemplo, vocês podem observar usando magia. Vocês podem observar outro local ao momento, né? Magia. Vocês podem ver se tem alguma coisa nela, né? Alguma pista. Um ferimento mágico. Se vocês quiserem olhar mais a fundo, né? Que é o investigar, né? Que é o investigar, analisar, examinar. Eu quero olhar ali, se tiver na penteadeira dela. Vou olhar pelo quarto. Quais que são os remédios que eles passaram para ela? Para, de repente, se ela está tomando antibiótico. O que ela está tomando? Beleza. Isso aí não dispara movimento nenhum. Porque qualquer um poderia ver. Entendeu? Então, beleza. Você vê que ela está com muito antibiótico e analgésico. Não sei se falaram as palavras. Analgésico. Só uma pergunta. Há quanto tempo que foi o ataque? O ataque... O ataque dela. Assim, a gente sabe? Tá. Deixa eu só ajeitar aqui. Há quantos dias que aconteceu, né? Isso. Não sei, é. Não sei. O ataque aconteceu há dois dias. Dois dias. Certo. Eu vou puxar a Latifa. Vou falar assim, dá licença aqui um minutinho. Aí eu puxo a Latifa assim, de lado. De preferência fora assim, do quarto. E falo para ela assim, dona Latifa, faz favor de manter os dois aí dentro do quarto, que eu vou investigar um pouquinho. Tudo bem, Sérgio. Tudo bem. Não deixa ele sair, não. Por nada. Os dois que estão falando ou o casal? A dona acidentada e o marido dela. Ah, sim. Tudo bem. Newton, deixa eu só te falar uma coisa. Então, esse chefe do além meu aqui, que horas que eu uso ele? Você pode invocar ele agora. Qualquer hora, porque o mistério já começou. Pois é. Na hora que você quiser. Então, agora, por exemplo. Aí eu rolo o dado? Isso. Não, não. E aí, primeiro, antes, antes é sempre dar ficção para os dados e de volta para a ficção. Então, você tem que me explicar como é que funciona, como é que você chama esse meso além, como é que ele aparece, onde que ele aparece, se ele aparece na frente de vocês, e só quem tem o olho de Osíris aberto, né, vê, se ele vai aparecer aí nessa sala, se vai brilhar, como é que ele é. Você vai falar sozinha no meio do povo. Você vai falar telepaticamente com ele? Eu tinha pensado num espelho. Não tem nada a ver com a coisa egípcia, né, mas... Ótimo. Não, tem. Totalmente. Tem. Eu acho que eles que inventaram o espelho, inclusive. Ah. Então, eu tinha que achar... É, tá um político de ir lá. É, vai no banheiro. Falei assim, tá licença. Isso é bem de romance supernatural, né? Aí eu falo assim... Aí você vai no banheiro. É, isso antes do Sérgio pedir para vigiar os dois lá, né? Aí eu peço licença, eu vou lá no banheiro. Isso. E aí, o que você faz para chamar o cara, para ele falar com você? Ou a mulher, sei lá. Ou a coisa. É, eu fecho... Como é que é esse ritual? Eu fecho, eu fico na frente do espelho, eu fecho os olhos, concentro. Na hora que eu abro os olhos, né? Porque tem a ver com o olho, assim, abrindo. Aí eu vejo na frente do espelho... O quê? Eu vejo os íris? Não, não. Calma, calma. Você tem que falar alguma palavra mágica para invocar? Não, é, é. Deixa eu só ver, porque nós estamos aprendendo, né? Então, deixa eu só ver aqui, rapidinho. É... Ok. Eu vou pegar um lanche. Tá. Ok. Então, você fecha os olhos. É... O guardião determina os requisitos. Eu posso demitir... Eu posso... Eu posso detalhar isso. É... O feitiço exige materiais estranhos. O feitiço vai demorar... Você que escolhe, Érica. O feitiço vai demorar 10 segundos, 30 segundos ou 1 minuto. O feitiço exige cânticos ou gestos. Eu vou fazer isso quantas vezes? Você desenha... Não, é uma coisa que você tem. Desenha símbolo místico. Eu tenho que lembrar isso? Tipo assim, eu tenho que anotar isso, porque toda vez que eu for fazer isso, eu tenho que lembrar disso, né? É, mas é uma coisa só. Não, é só... Isso aqui é só sugestão. Sugestão. O que é que você faz? Você só fecha o olho e faz assim? Digamos que você, sei lá, você desenha o símbolo no espelho, sei lá. Você desenha o olho de Osíris no espelho, exatamente. Tá, vou desenhar. Vou pegar um batom lá e vou desenhar no espelho. Ótimo. Ah, massa. Doido. Isso, é isso que eu queria. Aí, isso você anota. Isso você anota, ó. Aí, ó. Desenha o olho com batom. Com o espelho, com o olho lá desenhado de batom. Não, aí some, né? É mágico, né? É. A gente some. Ótimo. Ah, beleza, beleza. Ótimo. Então, joia. Ah, então agora você rola. Rola 2D6 mais estranheza. Ai, vamos lá. Ai, meu Deus. Estranheza é zero. Só rola 2D6. E aí, você me fala o que você tirou. Sete. Sete. É fracasso ou médio? Ela funciona... A sua magia funciona imperfeitamente. Tá? E aí, você escolhe o seu efeito. Escolhe o seu efeito e um defeito. Tá? Não, o chefe pede uma coisa, fazer uma coisa difícil ou complicada. Isso. Não, é exatamente. Exatamente. Ou coisa difícil ou complicada. Ótimo. Mas eu posso fazer uma pergunta do movimento Investigar o Mistério agora. Se eu quiser. Pode. Tá na sua... Até o seu movimento, né? Tá escrito aí. Ah, eu não tenho perguntas aqui. Não. As perguntas estão no... É. Eu te falo. É porque eu esqueci de passar para o seu... Ah, não. Mas eu posso passar o... É, mostra aqui. É. Tem lá no referência do caçador. Tem lá o que acontecer, o tipo de criatura. Eu vou... Eu vou enviar aqui... Pelo... Na listinha. Pelo Skype. Vou enviar o guia. Deixa eu enviar aqui. É um PDF. Isso sempre tem que ter impresso. É o que mais ajuda mesmo. Quando está aprendendo o jogo assim, né? Na verdade, eu tinha que usar, ao invés de batom, eu tinha que usar aquele... Como é que chama aquele negócio? Preto no olho? Cajal. 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 Eu não sei o que é Cajal. Cajal que chama, né? Não, é Cajal. 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 Porque aquilo é... É porque aquilo é egípcio, né? O seu é... O seu é egípcio. O seu tem 3 mil anos. Nossa senhora. E ele não gasta nunca. Ele é mágico, né? É com esse call que você passa no olho e tal. Ah, é Cajal. E você faz suas imagens. Eu não sei como é que é Cajal e... Cajal. É Cajal. Ah, é call mesmo, Milton. É call. É call. Eu sou obcecado com o Egito. Nossa, eu falei... Nossa, o dia inteiro eu falei errado. Call. Call dos olhos. Ah, eu não sabia. É que o pessoal acha que eu pinto o olho, né? Não é não. É o cílio que é grosso mesmo. Pessoal, tem gente que pergunta. Nossa. O povo bota lá. Você pinta o olho, Tino? Eu pinto. Pinto. Eu sou gótico. Sou gótiqueira. Aqui, ó. Baixa aqui, ó. Tá aqui, ó. Todo mundo, baixa aí. Esse é o guia. É o guia dos movimentos básicos. Já tenho esse. Aí tem a parte da investigação. Érica. Oi. Você escolhe uma dessas perguntas. O que aconteceu aqui? Que tipo de criatura é? O que ele pode fazer? O que pode feri-lo? Pra onde ele foi? O que ele ia fazer? E o que está sendo ocultado aqui? Pera, porque meu negócio, meu Skype é meio rebelde. Ah lá. Tem que ir. Conseguiu abrir? Ah, consegui, consegui. É, tem que baixar aqui, né? Isso. E aí eu vou dar essa pista. Aí a gente faz uma pausa pra ele dar uma descansadinha. Ou não, né? Se bem que já está tarde. Eu acho melhor. Eu vou... Não, não. Vamos fechar no esquema estresse. Mas tem uma complicação, hein? Não. É, vai dar pra fechar. Porque tem uma complicação. Porque ela tirou sete, né? Tem uma complicação. Sim. Alisa, eu estou apanhando aqui. O que foi? Não abriu? Deixa eu tentar aqui de novo. Não abriu o PDF. Não, abriu, abriu. É Microsoft Edge aqui? É pra abrir com o Microsoft Edge? Google Chrome? Não, é o Fox. É que eu... É o Fox. Não tem isso. PDF Reader. Talvez esteja configurado pra abrir primeiro com o navegador. Se você quiser, eu mando a lista das perguntas ali pra você. Aí você não precisa... Abriu isso agora. É uma pergunta só, né? É, uma dessas daí, ó. Eu vou perguntar que tipo de criatura que é. Que tipo de criatura ele é. Que tipo de criatura ele é. Tá. Então aí a gente volta pra ficção, tá? Então vamos voltar pra ficção. Ok. Deixa eu voltar aqui. Então, Joia. Você... Você tá lá no... Você desenha o olho de Osiris na... No espelho, né? Desenha o olho de Osiris no espelho. No espelho. No espelho. Isso. E... Eis que surge. Quem que é o seu... É o próprio Osiris, né? É o próprio Osiris que aparece? É. É o Osiris? É. Então, Joia. Então é uma cabeça de águia. Então aparece o Osiris, um homem, né? Com uma armadura belíssima, duas asas enormes. Com a cabeça de águia, né? E no meio de uma luz, assim. Ele aparece, né? Com toda aquela pompa. Que que foi, Latifa? Que que você tá me... Que eu tava dormindo agora. Que que é que você... Tirando uma soneca. Tava tirando uma sonequinha aqui. Junto com a Bast. A Bast me veio visitar hoje. Fiz um... A gente tava tirando o... Atrasco. A Bast, bem. Que que foi, Latifa? Não precisa me falar todos os detalhes. Too much information. Too much information. É o seguinte. A gente tá com um problema aqui, nessa cidade. E eu tô precisando saber que tipo de criatura que atacou as pessoas aqui na cidade. Você pode me ajudar com essa informação? Aí ele fecha os olhos, assim. Um terceiro olho dele abre, assim. Brilha. Ah, eu não estou conseguindo captar muito bem as energias da cidade. Leva o espelho, bota o espelho na frente da vítima. Que talvez eu possa captar alguma coisa. Então... Mas o alvo espelho tá pregado na parede. Na parede. Aí eu arranco a parede. Eu trago a vítima pro... Eu preciso ver a vítima. Crá! Então, a Latifa volta lá pra dentro. Pega ela, né? Alice, né? Não! O que que você tá me pegando mesmo, dona? Não, não, não. Não me tira daqui. Aí o marido dela diz. O que que você está fazendo com isso? Aí o que que você faz? E tá precisando que ajuda, dona Latifa. Calma, aí você faz paz. Eu vou tentar, assim, né? Gente, acalma todo mundo aqui. Eu não volto antes. Ó, esse é um momento importante. Então, ativa o movimento de manipular. Se alguém quiser acalmar eles e tal. Ou se tiver magia, alguma coisa assim. O cara vai assim. O que que é isso? Eu tô carregando a minha esposa. Aí vamos fazer um teste. Alguém tem algum movimento, alguma coisa? Se não, usa o movimento básico mesmo. Aqui, ó. O manipular. Manipular alguém. Eu vou fazer, então, o movimento. Eu vou tentar convencer eles de que aquilo é um, uma, uma, uma ação padrão da nossa investigação. Não, então, explica, explica o seu argumento. O que que você falou pra eles? Eu vou falar. Não, não. Pega a minha mulher, não. Acalme-se, senhor. A senhora Latifa, ela só está fazendo uma ação padrão de investigação. Ela precisa verificar os ferimentos pra ver o que que aconteceu. E a gente não vai tirar as ataduras da sua esposa aqui. Verificar no banheiro? Por que verificar no banheiro? Porque se ocorrer algum sangramento, a gente pode limpar direto lá. A senhora quer que a gente suje aqui todo o espaço onde ela se deita? Beleza. Ótimo. Excelente argumento. Agora, vamos rolar o teste. Pra ver o que é o teste. É. Vamos rolar o teste. Deixa eu ver. Ele é com... É, sutileza. Sutileza. Ixi, eu tenho menos um. Toda bronpona lá, meu Deus. Alguém pode ajudar. Agora, alguém pode ajudar o outro. Né? Que é o dar uma mão. Barra, é. Alguém pode dar uma mão. Mas aí, a gente começa na ficção e depois vai. Tem a ver com a sutileza? Ou não? Porque o meu sutileza é mais um. Não, não, não. Agora, a gente está trabalhando na ficção. Na ficção. Dá uma mão. Alguém pode ajudar o argumento dela? E o que vocês vão falar, se alguém quiser? Entendeu? Pra ajudar ou dar mais um pra ela. Mas vocês precisam me justificar. Mas mesmo assim, tem que rolar o teste. Então, eu não vou... É, tem que rolar o teste. É. Ah, então tá. O teste é com firmeza. Ah, a firmeza? Isso. Ah, tá, tá. Então, fala um argumento pra reforçar o argumento dela. É, eu tenho mais firmeza. Eu posso ajudar. Ah, tá. Também tenho. Mas pode ir, pode ir. O que você vai falar? É que ela fala... Ela é toda dura, a Janice, né? Ela é toda grossa, assim. Então, se você quiser aliviar. Isso. Tá, eu vou... O seu argumento foi do sangramento, né? É. Que se ela sangrasse, o ferimento já estava no banheiro pra limpar. Tá, eu vou usar o seguinte argumento. Vou falar assim. Homem, te acalme. Isso aí é pra moça ter mais privacidade? Ou você quer que ela tire a roupa na minha frente? Ó, muito boa. Agora rola. Faz o rolamento. Tá. Eu vou rolar com mais um. Deixa... Eu vou rolar pra ver se eu te dou bônus. Pera aí. Ah, tá. Eu vou rolar assim. Ele soma no meu teste, Nitro? Isso, exatamente. Se eu tirar 10 ou mais, eu te dou 1. Ah, tá. Beleza. O único modificador nesse jogo inteiro, em todos esses tipos de jogos, é mais um. É o único. Não tem mais dois, não tem mais... É só mais um. Beleza. Porque não acumula. Entendi. Como eu tenho menos um, se ele me der, anula isso. Não, mas você não tem menos um. Por que você tem menos um? Eu tenho mais um de... Minha sutileza é menos um. Ah, entendi. Entendi. Exatamente. Minha sutileza é menos um. Exatamente. Tudo bem. Beleza. Tirei 8. Tirei 8. Ela é grossa, né? Hã? Eu tirei 8. 8. Não, não. Calma, calma, calma. 8. Você deu mais um. Mas você se coloca em apuros ou em perigo. Então, nesse caso, voltando para a ficção, você falou isso e o marido dela falou assim, Uai, você tá querendo ver a minha mulher pelada? É isso que você tá falando? Você tá falando essas coisas porque você tá interessado? Hã? Não, pelo contrário. Quero levar suas... Quero ajudar sua esposa a ficar mais à vontade lá no banheiro. Beleza. Falo mesmo. É o drama todo. Pai pro banheiro. Isso. Tudo bem. Ele tá com a cara fechada. E aí... Mas é a mulher... Ah, ele fala. Eu ainda vou pegar a mãe desse trem. Oh, é... Mas... Não interessa. É a minha mulher que irá decidir. É. Mas o cara tá menos um com você. O relacionamento dele com você, com o Serjão, com você, Serjão, é menos um. Tá? Tá te encarando. Agora você rola. O que você fizer com ele, você tem menos um. Porque ele tá chateado com você. Isso não é do Monsters of the Week, mas isso é do Apocalypse World e isso vai ser do meu jogo Steam Hunters. Aguardem, galera. E o meu resultado, o meu teste foi oito. Oito. De manipular. Oito de manipular. Ótimo. Oito. Isso. Ela vai fazer isso, mas apenas se você fizer uma coisa por ela agora pra demonstrar seu comprometimento. Se seu pedido for demais, ela dirá que você terá que fazer pra convencê-la. E se houver alguma coisa a fazer, isso. Então, ela vai pedir pra você demonstrar o comprometimento. Então, você pediu pra ela ir com a outra lá, numa boa, né? Ela falou o seguinte. Sim, eu vou. Eu vou. Porém, eu preciso que vocês jurem. Jurem por Deus. Você vê que é uma família bem católica, tem uma cruz com Jesus em cima da cama. Jurem por Deus. Vocês vão descobrir quem fez isso comigo. Por favor. Jurem pra mim. Vocês juram? Pode ficar tranquila, dona Alice. Tá jurado. Beleza. É pra isso que nós estamos aqui. Então, vocês têm relacionamento com ela. Relacionamento. Tanto com o marido, que é menos um, e com ela é mais um. Tá? O relacionamento é o seguinte. Zero é neutro. Quando você não tem relacionamento nenhum com ninguém. Mais um é positivo, né? A pessoa... Tá mais disposta. Tá positiva em relação a você. E menos um é negativo. A pessoa tá a pé da vida com você. Varia só entre isso. Zero mais um e menos um, né? Não vai ficar aumentando mais dois. Aí vocês anotam na ficha relacionamento. Bota assim. Alice. Anota assim. Vocês têm um contato, têm um relacionamento. Já têm um personagem. Alice. É. Eu falei pra vocês o sobnome dela. Só pra identificar ela. É. Alice. Higgsdale. 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 Beleza. Então, você leva lá pra... Pro banheiro? Isso. Vocês levam... Quer dizer, vocês levam. Vocês levam ela pro banheiro, né? E... Chega lá no banheiro, né? O Osiris tá lá, assim, né? A Basti tá passando. Osiris, volta. Volta pra cama. Não sei o quê. Calma. Calma. É uma das minhas guardiãs lá da Terra que me chamando, assim, nessa hora. É a Latifa. Aí ela fala assim. Ah, Latifa! Miau! É a Basti, né? Com o rosto de... Gato. Gato. Miau! Tudo bem, Latifa? Nossa! Adorei o que você fez com o seu cabelo nesse século. Fica ótimo! Obrigada. Obrigada, Basti. Como é que ela chama? Eu tô querendo dar um pulo aí na Terra. Quando você quiser, pode me chamar. Anota aí, Basti, mais um. Maravilha. Como é que escreve o nome dela? Bastet. Bastet. Você escreve Bastet, mas fala Bast. Bast. A Bast é o seguinte, Latifa. A Bast é assim. Ela é gato. Ela é totalmente imprevisível. Então, na briga entre o Osiris e o Anubis, ela joga nos dois lados. Nos três lados, né? Ela joga no lado de um, do outro e no dela. Entendeu? Então, ela é meio assim. Ela é um aliado meio imprevisível. Às vezes, ela causa mais problema do que ajuda. Às vezes, ela ajuda mais do que causa problema. Às vezes, ela só derruba as coisas que estão em cima das medas. É, exatamente. Tá lá o mapa da guerra, assim. Daí ela fica derrubando as coisinhas. Ó, Nefis. Ah, tá. Aí, ela até... Ela é bem trickster, né? Então, ela já joga a linha na fogueira. Ah, e você tem visto a Monéfis? Aí, o seu chefe... A Monéfis? Ela tem alguma coisa de ver com aquele guardião de Anubis? Não, não. Eu estava brincando. Ela tem que ver. Ela só provocando. Bom, você pode me ajudar, Osíris? Sim. Crá! Deixa eu ver. Crá! Aí, ele olha, assim. Ah! Isso aí é coisa... Coisas do Oberon. Oberon? Isso é coisa do Reino das Fadas. Tchir Nanog. Reino das Fadas. Hã. Tá com aquela aura. Uma aura purpurina das fadas. Tá em torno dessa menina inteira. E por esse corte aí, minha filha, só pode ser uma coisa. Isso aí é um gorro. Um gorro vermelho. Ela foi atacada por um gorro vermelho. Um gorro vermelho. Não, mas você já falou coisa demais, né? Porque era só o tipo de criatura. Não. É, o tipo de criatura é fada. É, coisa do Oberon. É, mas... Fada doente. Seu personagem saberia que... O seu personagem, a Latifa, ela já lidou com fadas... Amiga, aceita a informação que o mestre deu. 3 mil anos. Mas a resposta é... A resposta da pergunta... Não, porque eu gosto que a Erika joga hardcore. É isso mesmo. A resposta da pergunta é isso. Ela foi atacada por um gorro vermelho. Ah, não. O gorro vermelho é uma... É uma entidade. Ah, tá. Vou saber. É. É um gorro vermelho. É um monstro. Uma fada. Ele é um tipo de... Na verdade, é um tipo de ogro. Inclusive. É, essa informação agora... Só a Erika teve, porque é só ela que tava no banheiro conversando com o cara, né? A gente ficou conversando com o Osílio. Não, vocês escutam. Vocês escutam. Vocês têm o terceiro olho? Vocês escutam. Ah, beleza. É. O gorro vermelho? Isso. Eu vou dar uma olhadinha pra minha garrafinha de saci. Então, os dois escutam aí, né? Isso. Só vou dar uma olhada. Aí, o que vocês fazem? Aí, o que vocês fazem? Então, a gente despede do casal e vai trocar umas figurinhas lá fora. Isso. Aí, o brilho, abre o brilho, o brilho se fecha. O brilho termina, o espelho volta ao normal, né? Aí, ela... Ai! Ainda tem que ficar muito tempo aqui, eu preciso me deitar. Não, não, não. Já acabou. Podemos voltar lá pro quarto pra você descansar. Pode ficar tranquila que não vai acontecer nada. Isso aqui não é grave. A gente vai resolver. Eu não posso prometer que eu vou resolver, mas a gente vai tentar resolver. Beleza. Beleza, você jurou. Você jurou pra Alice. A gente jurou que vai ser. Ai, meu Deus do céu, eu prometi. Isso. Aí, depois que vocês saem de lá, né? Vou fechar a cena, né? O que vocês vão fazer depois? Eu vou falar pra ela lá, pra ela segurar o pessoal lá, que eu vou... Eu quero fazer uma investigação. Ah, é verdade, é. Então, ainda vou continuar lá com eles, conversando e tal. Pergunta onde tem algum lugar pra gente se hospedar. É. É mesmo. Vou perguntar pra eles se eles têm alguma sugestão de hospedaria. Ah! Tem a... Posada Harmonia. Harmonia, Harmonia Pomerana. Fica lá na rua Dom Pedro I. Pertinho daqui. Isso é o marido dela que fala. Porque a Alice fala assim, ah, eu preciso deitar-me. Então, enquanto a gente conversa, o... né? Sergião vai sair, ele vai olhar em volta ali e vai em direção à lavanderia da casa. Lavanderia da casa, beleza. Isso. Chegou lá na lavanderia, uma lavanderia normal, assim, bem humilde. Humilde não. Então, eles são... Eu falei qual que era a profissão? Profissão? Ah, não. Ela é professora de educação física. De educação física. E o marido é motorista de bonde. Motorista de bonde da cidade. Então, você vê os uniformes dele. Certo. Vou olhar lá, se tiver uma roupa suja lá, um cesto de roupa suja. De preferência, a roupa, se eu conseguir notar que tem traço de sangue, eu vou me transformar na onça lá e vou farejar. Para ver se eu pego o rastro. Vou usar a minha manobra metamorfose. Ótimo. Você vê a roupa dela, a roupa de ginástica dela, onde teve o corte. Você cheira e você sente um cheiro estranho. Um cheiro muito estranho, bizarro, né? Um cheiro que você nunca tinha sentido na vida, meio acre. Não, é um cheiro de canela. Tem um pouco de canela no cheiro. Você sente, assim, esse cheiro. Não, canela é canela. Canela. Canela é bem enfada, né? Então você sente o cheiro de cinnamor, de canela. Beleza. Eu vou farejar bem, vou me destransformar e vou voltar lá para falar que eu já descobri o que eu queria. Ok. E aí, o que vocês fazem? Só vou fazer uma última pergunta para ela. Dona Alice, só para a gente encerrar aqui. A senhora foi a primeira pessoa a ser atacada? Sim. Eu fui a primeira, né? Eu fui atacada antes... Eu fui atacada no dia... No dia 29 de dezembro. Inclusive, vocês estão lá, teve o Réveillon da cidade, mas não teve por causa dos tornados da onda de calor, né? E da inundação que teve. Foi atualmente o dia 3 de janeiro. E essas coisas aconteceram. O último ataque foi há dois dias, né? E o ataque dela foi dia 28 de dezembro. Entendeu? Foi ataque dia 28, ataque dia 29, ataque dia 30 e ataque dia 31. Beleza. Eu fui a primeira vítima. E foi lá no Parque Municipal. Muito bem. Obrigada pela sua atenção. Acho que a gente já pode se retirar, deixar a senhora descansar. Eu vou chegar lá e falar assim... Pronto, já terminei. Podemos ir. Beleza. Vocês saem de lá. Vocês saem de lá e é mais ou menos assim... Uma... Ainda é na parte... Na tarde, assim, né? Tá no entardecer, em torno de umas 6 horas. Vocês saem de lá. E... Vocês estão indo pra onde? Que horas que é? 6 horas? 6 horas da tarde. Vou falar pra elas o que eu descobri. Vou falar assim... Enquanto vocês estavam lá no quarto com os dois, eu farejei a roupa da senhora, que ela foi atacada. E eu agora tenho a pista do cheiro da criatura. E você tem alguma noção, assim, de... Algum... Alguma noção de pra onde que a criatura foi? Eu acho que nós deveríamos investigar durante a noite. Que eu posso me transformar e farejar com mais facilidade. Vocês acham que tá muito tarde pra gente visitar a próxima vítima? A gente pode perguntar, né? E ver o que a pessoa acha. Vocês vão caminhando pela rua, vocês notam o barulho de crianças brincando numa praça. Na praça da cidade, né? Deixa eu ver se tem uma pracinha aqui. Como que é o nome da segunda vítima? O nome da segunda vítima... Vamos lá. É... O nome da segunda vítima é Christopher Prower. Depois tem a Constance Hopkins. E depois tem o Frank Gardner. Mas vocês escutam o barulho de crianças brincando na pracinha da cidade, né? E é uma pracinha muito bonitinha. Toda florida, né? Com uma estátua de um alemão e uma alemoa. E Lederhosen levantando dois canecos, batendo dois canecos de cerveja, né? E aí tem um parquinho que tem, assim, umas 30 crianças brincando. Tem os pais, assim, em torno, né? E vocês estão lá passando em frente e vocês veem que tem uma criança. Uma criança que está brincando no meio de todas as outras. E parece que ela é a líder das outras crianças. Ela é que brinca, que canta, que fala e que faz as coisas, os brinquedos, as brincadeiras... Ela é que escolhe... Para as outras crianças. Isso, exatamente. Vamos brincar de roda agora. É. É... Ah, eu odeio crianças. São tão barulhentas. Eu só, na minha cabeça, vivei menina. Na aventura é menino, mas é menina mesmo. Então, ela vai chamar... É... Heidi. 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 Eu já li o livro. É fofinho demais. Então, a Heidi, ela é toda, assim, lindinha. E está lá brincando com os meninos. Toda loirinha, com trancinhas. Toda loirinha. O chechinho é coradinho. Isso, o chechinho com aquela roupa de Lederhosen, assim. Coitada, não é Durdle. Durdle é para menina. Durdle. Durdle é para homem. Então, ela está vestida de Durdle, né? E brincando, ela tem em torno... Ela parece que tem uns quatro anos de idade. Mesmo assim, parece ser bem precoce. E ela lidera a brincadeira dos meninos de seis anos e tal. Quando vocês passam, vocês notam isso? Eis que o Serjão... O Serjão sente um cheiro de canela. Próximo. Esperem. Sinto o cheiro... De canela. Foi o cheiro que eu senti na roupa da senhora atacada. Falo o mesmo. Não minto. Será que não é alguém assando uma torta de canela aí perto, não? Esse cheiro vem ali da praça. Não tem ninguém assando nada lá. Não. Você vai seguir o cheiro? Vou. Eu desço e vou em direção ao cheiro. Vamos mais atrás um pouco, assim, dele. Eu vou dar uma olhada, assim, em volta da praça. Tem alguma cervejaria ali para eu ir depois do expediente. É o que mais tem ali. O cheiro leva a um monte de árvores e arbustos que tem atrás, que cerca a praça inteira. E você vai sentir no cheiro. Quando você vai se aproximando desses arbustos, você vê atrás de uma árvore, assim, olhando para você, você vê uma jovem, magrinha, uns 15 anos, tipo, uma adolescente, mas o rosto dela, o rosto dela é meio losango, assim, para baixo, meio puxado, e a pele é toda verde, toda verde. E se ir para trás, assim, as sobrancas são bem grandes, são bem esticadas, e o cabelo dela é bem puxado para trás. E a roupa dela é toda de folha. Ela olha, assim, para você, quando ela vê você se aproximando, ela olha, assim, a régua, ela arragala os olhos, são completamente negros, ela vai assim, e o dente dela todo cheio, assim, ó. Pontudo. Pontudo, assim. Aí ela vira um monte de folha seca e cai no chão. E fica com cheiro de canela? Fica com cheiro de canela no ar, assim. Cara, acho que vi alguma coisa ali. Aí eu aponto lá para mostrar para elas onde era. Isso. Vamos lá. Vamos, mas sem, tipo, levantar a suspeita, para não assustar o povo que está ali. A medida que vocês chegam, você vê que algo nas árvores, nos arbustos, sacode e um vulto, parece que sai, assim, e desaparece no ar. O que que você viu, Sérgio? Vi uma criatura, uma criatura pequenina, parecia uma menina adolescente, mas a pele dela era toda esverdeada. Pele verde? Isso. Você não estava vendo a sombra da árvore nela, não? Claro que não. Falo mesmo, não minto. Meu zóio de onça. Ela estava ali e virou folhas. Hum. E eu conheço, você falou que eu tenho, eu sei o que que é gorro vermelho, o que que são essas criaturas? Isso. Você pode tentar... Vou virar para Latifa. O que que você acha que pode ser, Latifa? Você já ouviu falar de uma criatura dessa em todos os seus anos de existência? Isso, isso, pode isso. Aí você rola 2D6 mais o... Mais esperteza. Né, que você está... Não, aí a gente vai ter que ir da ficção e tal. Você vai tentar lembrar alguma coisa do seu passado, né? Deixa eu lembrar tantos anos, deixa eu tentar lembrar de alguma coisa. O que que pode ser esse cheiro de canela? Será que eu lembro? Ou a descrição da criatura que ele deu, né? É, só que... Então você rola 2D6 mais esperteza. Eu 10. Eu 10, beleza. Sua esperteza é menos 1? Menos 1. Beleza, beleza, beleza. 10 é bom. 10 é bom. Isso. Bem, isso parece, parece ser um changeling. Que é um... Se você já ouviu falar, é um changeling das florestas. Uhum. E o que você lembra dos changeling das florestas é que eles são crianças que foram levadas para o reino das fadas. E eles colocam uma pessoa fada no lugar parecido com o que eles levam. Mas são crianças. O que que foi? Não, não. Não são crianças. Elas são... Elas são levadas quando elas têm 4 anos. Elas roubam as crianças e substituem elas. Elas roubam e botam uma outra. Substituem uma outra. Colocam uma idêntica. Essa idêntica cresce e vira um humano normal. Mas a outra é levada, a que era humana, é levada para o reino das fadas. E lá ela é transformada. Ela vira uma fada. Isso que você sabe. E as fadas são ligadas a elementos, a forças elementais. Nesse caso, parece ser uma changeling das florestas. Aí eu conto isso tudo para eles, para a Janice, para o Serjão. E falo que essa changeling pode estar envolvida, então, nessa... Pode ser, né? Nesses ataques nos adultos, né? Agora a gente tem que tentar descobrir a relação, a conexão entre elas e os adultos. Mas por que elas atacariam... Se elas querem roubar as crianças, por que elas atacariam adultos? Eu não sei se fica alguma conexão. Se os adultos tiverem... É, temos que ver se os adultos estavam acompanhados de crianças. A professora não estava. Ou se esses adultos foram substituídos quando crianças, né? E aí eu não sei se... Mas, assim, existe alguma forma da gente saber se a pessoa foi substituída por uma fada? Será que ela... Alguma marca, alguma coisa? É, porque se é idêntica visualmente, a gente não vai conseguir ver. Mas, talvez, podemos ver de algum jeito paranormal? Tem algum jeito? Vocês que me falam. Vocês podem me falar. Vocês podem falar que se tem um jeito. Exatamente. Ah, se tem uma marca? E aí eu vou falar o que precisa para vocês fazerem. Se tem uma marca para identificar, por exemplo, quando a... Eu acho que deve ter, porque eles têm que identificar, né? As pessoas que eles substituíram. O que você acha aí, Sérgio? Já ouviu falar disso? Nunca ouvi falar, mas aprendou rápido. Eu vou fazer um... Eu quero fazer um... Vocês podem consultar algum lugar, investigar alguma coisa. Eu queria ver... Eu quero consultar se eu... Mas antes... Mas antes vocês vão voltar para o... Vamos voltar para a ficção. A gente... A gente estava... Vocês viram lá, ela lembrou desses assuntos, né? Mas vocês precisam consultar mais... Sei lá, o CCA tem uma biblioteca, uma coisa assim. É, eu lembrei que eu trouxe... Ou então, pode ser, já que vocês têm uma personagem que é a guardiã de Osíris, né? Vocês podem ir na biblioteca de Alexandria, né? Ela faz um ritual, vocês vão na biblioteca de Alexandria... Ah, mas eu não tenho isso, não. Ela fica no passado, ela faz... Não, a gente é para a gente criar mesmo. Nossa, eu ia dizer que eu ia consultar o caderno do meu avô, mas a biblioteca de Alexandria foi melhor. É melhor, né? É melhor? Então, vocês podem ir lá na biblioteca de Alexandria, né? E vai no passado mesmo, vai lá no passado. Mas aí vocês vão fazer, é isso que eles chamam de... Aqui no jogo, a gente chama de magia grandiosa. Tá jogando o jogo? Ah, tá. Aí para cada uma das magias tem que ter um ritual lá, né? É, mas aí é a gente que cria o ritual. Então... Ah, já sei o ritual para eles. Eu tenho que encontrar um muro, aí eu pego o meu col, meu cajal, e aí eu desenho no muro aquelas asas, que agora está até a moda o povo desenhar no Instagram. Ah, sim, tirar foto, né? Eu desenho as asas assim. As asas de Osíris. As asas de Osíris. Aí eu seguro os dois, o Serjão e a Janis, e aí a gente vai. Fecho os olhos assim. Então tá, vamos voltar para a ficção, porque na ficção vocês estão parados na frente da árvore e a Shenzhen sumiu. Isso. A Latifa, ela falou da Shenzhen, ela explicou, ela falou assim, nossa, parece ser... Você ainda não está com muita certeza, não. O Serjão e a Janis. Tá, então vocês estão lá. E aí? A partir daí? Descreve... Vocês já vão direto para a Biblioteca de Alexandria? Vão para o muro? Gente, você acha que é o melhor momento para fazer isso? A gente pode fazer isso, mas vocês acham que é o melhor momento? Os mundanos não vêm. Vocês fazem, é longe dos os mundanos. Eu sei, eu sei. Só uma pergunta. Ela já fez isso com a gente ou é a primeira vez? Não, já fez isso com vocês. Não sei, vocês estão perguntando para mim, o personagem é de vocês. Você já fez isso com a gente ou não? Você já fez isso com a gente ou não? Não, você que fez a pergunta, você que responde. Exatamente. É, essa é outra técnica, o Messi volta. Você já fez isso, Serjão? Ah, isso que é outro. Entendi. Ela já fez isso com o Serjão e o Serjão até hoje não se acostuma. Ah, você passa mal? Você passa mal? Eu vou falar para ela assim, mas chefe, você não vai fazer aquele negócio com as asas de novo, não? Serjão, é exatamente aquilo que eu vou fazer. É porque a gente só fez essa viagem... Você pode ficar. Pode ficar. Fica para trás. Você pode ficar aqui. Eu vou lá. Aqui tem coragem, mas eu fico com o meu estômago muito embrulhado. Fico mesmo? É, você não precisa de isso. Você pode ficar, já talvez adiantar a conversa com os outros atacados. Já iria comendo. Vai vir entrevistar o homem da lista, porque essa hora da noite nenhum marido vai deixar sem entrevistar a esposa, não. Você já não está com a fama boa aqui na cidade. Certo. Então eu vou. O Serjão com essa boa pinta, assim, né? Chega um forasteiro, assim, com a boa pinta, assim, o entrevistar. São quantas mulheres? Só uma? Duas mulheres e dois homens. Ah, tá. Então farei isso mesmo. E eu vou com você, Latina. Eu tinha o meu negócio com o Serjão, que eu tinha que guiar e defender o Serjão, né? Essa que é a frase aqui do meu histórico. Guiar e defender o Serjão. É. Eu vou deixando sozinha aqui. Não se perdoe. Beleza, mas isso é ótimo. Anota. Você sentiu mal com isso? Sentir, senti. Ótimo. Anota XP. Anota XP. Desenvolveu o personagem. Anota XP. Como é que anota XP aqui? Colora o quadradinho. Marca um quadradinho. Experiência? Isso. Marca um deles. Mas, o Serjão, você agiu de acordo com o medo do seu personagem, né? Sim. Então, marca o XP também. Yay! Eu tô aprendendo ainda, gente. E o... A... Janis. É... Janis. Janis Joplin. Alguém falhou hoje ou não? Não. Esqueci. Eu tirei um sete aí, né? É. Alguém tirou seis? Não, né? Não. Ninguém tirou seis. Seis, não. Beleza. Beleza. E a Janis, você tentou falar com a mulher, mesmo sendo grossa e tal, você tomou um risco ali e tudo, né? Então, anota o XP também. Oba! Toda vez que o personagem se desenvolve e tal, a gente vai... Entendeu? Assim, ou é o seguinte, você ganha XP quando você reforça a personalidade do seu personagem ou quando você quebra a personalidade do seu personagem, quando você faz algo que é contra o seu personagem. Outra forma de ganhar XP entre personagens é quando um personagem briga com o outro. Ah, que bonito. Porque quando você briga, você revela, você aprende uma coisa do outro, o outro aprende uma coisa sua. Aí você ganha XP. Entendeu? E do outro tempo, quando seduz, junta e tal, também ganha XP. É Apocalipse World isso. Olha que chique. É chique demais o trem. Vamos lá. Então, massa. Então, você faz isso. Rola aí a estranheza. Você tá falando da viagem? Da viagem? Você fez o ritual. Você fez o ritual só pra atravessar o portal. Você tá fazendo a magia. Usar magia. Rola a estranheza. E aí eu vou interpretar. Vamos ver os resultados. Ih! Fracasso! Deu quanto? Três. 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 Anota XP. Ganhou XP. Ah, é? É, ganhou XP. Toda vez que falha, ganha XP. É. Nó, doido, hein? Aí é o seguinte. Vocês entram. Vocês entram lá. E tem aquele túnel, né? O túnel de energias. Vou segurar no braço da Latifas. O túnel de energias que leva até a biblioteca da Alexandria, lá no passado, onde vocês fazem as suas consultas, né? É a magia. Deixa lá um tempo no passado. Inclusive, de vez em quando, a Latifas não pode fazer isso. Ela revê os amigos dela lá e tal. Mas não pode. Isso não causa paradoxo. É. Mas ela vê lá. Na biblioteca tem lá também um servo, né? Aquele servo careca, assim. O Hatshup. O Katshup. Ketshup. 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 Né? Um carequinha. Engraçadinho. Mas está no meio da travessia da energética. Você fala aquela frase que, Xezona, tem alguma coisa errada. Você está sentindo que tem alguma coisa errada e tal. Fala aí. I have a bad feeling. Isso, isso. Eu queria lembrar. I have a bad feeling. É algo estranho. Eu acho que tem alguma coisa estranha acontecendo. Você está sentindo que tem alguém puxando vocês. A gente não... Tem alguma coisa errada. Eu vou agarrar mais forte no braço dela. Isso. De repente, vocês se sentem sugadas, assim, para um canto. A energia, que é meio dourada, assim, ela fica multicolorida. Multicolorida. E pum! Vocês caem num lugar totalmente estranho. Totalmente diferente. Uai, aqui não está parecendo com a Alexandria. Vocês veem uma relva, assim, enorme. Uma relva enorme. E para todos os lados, vocês veem umas pequenas fadas voando para cima e para baixo, de várias cores, de várias formas. Uns goblins andando, assim, para cima de vocês, assim, ah, ele está todo mundo correndo, assim, e tal. Todo mundo correndo, né? E vocês se veem, tem um monte de fada por todos os lados, correndo, assim, assustados no que você está chegando. E na frente de vocês, numa floresta enorme, tem um grande trono feito, assim, de árvores. E sentado nesse trono, tem uma criatura, assim, de uns oito metros de altura, enorme, toda esticada, assim, toda esticada. Ela, cada braço e cada perna dela é um elemento. Então, assim, a perna dela é gelo, a outra perna dela é fogo. Um braço dela é de planta, de madeira, assim, cheio de flor, assim. O outro braço dela é de pedra. Pedra, fogo, como é que é? Pedra, fogo... Ar e terra. Terra e água. Vai com a neve de água. Isso. Ah, o peito dela, exatamente, faltou o coração. O peito dela, todo feito de água, assim, e o rosto é de... Terra, já falou terra? De terra. De terra. Ah, não, é pedra. Pedra, pedra. É terra, terra, isso. E o rosto dele é... É... De... De que é? É uma luz dourada. É uma... Isso, é a luz. É uma luz dourada. Uma luz dourada. Fica pulsando, assim. Dá pra ver os olhos, né? Os olhos são negros, assim. Dá pra ver os olhos. E é uma luz dourada que sobe e faz uma espécie de coroa. Né? Aí ela olha assim, ele olha assim... Uma guardiã de Osíris. Como você sabe que eu sou guardiã de Osíris? Está muito claro na sua aura. E aí, você olha pra você, a lativa olha pra você, você vê que as suas mãos estão de... É... As suas mãos estão de... De... De águia. Assim. Ah. Ah, dá com garra. E o seu rosto está de águia também. Você está na forma... Ah, tá. Original dos guardiões. Na forma pura. Na forma pura. Na forma pura. Aham. E... Do seu lado... Você até assusta. Porque você vê... A... A Janis... Na forma da alma dela. Como é que é a forma da sua alma, Janis? Ela é uma... É tipo monstruosa. Uma forma monstruosa. Monstruosa, sim. Não precisa ser feia ou bonita. Ela é de uma forma, assim, que... Ela é assim... Que representa a sua personalidade. É como se fosse uma sombra. É um chuvisco, sabe? Quando a TV está chuviscando. Aham. Só que ela tem vários buracos. Né? Que seriam as rebeldias, as coisas erradas que ela faz. Então, aquilo deixa buracos na alma dela. Ah, sei. Só as infertas. É uma sombra cheia de buracos, assim. Você olha assim pra ela... É um chuvisco, tipo de TV... TV fora do ar, sabe? Aquele chuviscado. De TV fora do ar. Então, é daquele jeito. E aí ela tem esses buracos. E aí ele levanta, assim, e fala assim... Ajoelhe-se para Oberon, o rei das fadas! Aí... Corta a cena aqui. Quando está o Serjão lá fora. Serjão, você vê que o negócio de Osiris, ela brilhou assim, dourado. E, de repente... Explodiu. Derrubando o muro. Eita! Ara, o que aconteceu aqui, senhor? Aí, atrás de você, você escuta... Ha, 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 ha! O jefe pegou! Quando você vira de costas, você vê... Uma criatura, assim... Meio... Meio parecendo um gorila. Mas com a pele toda cinzentada. Ele tem dois braços que vai até no chão. Um barrigão enorme. Né? Um barrigão enorme. E, assim... Na cintura, é todo peludo. Né? Mesmo assim, dá para ver o membro... Os membros dele belangando, que é enorme. Meio... Tudo peludo, assim. E a cabeça dele é... Gruda no pescoço. Ele tem um narigão grandão. Uma sobrancelha bem grossa. E na cabeça dele, assim, ó... Tem um gorro vermelho virado para o lado. A orelha dele é bem pontuda. E ele tem um dente para cima de um lado e outro para baixo do outro. Olha isso. Aí você vê que ele levanta a mão dele, assim... O dedo do centro dele sai uma... Tipo uma lâmina mesmo. Não é nem unha, não. É tipo uma faca. Enorme. Assim. Do dedo do centro. Assim. Ah, e o gorro dele... O gorro dele está branco. O gorro dele é branco. Ah! Estou precisando de... Pintar o meu gorro. E chegou uma oncinha para eu pegar. Ele vê a sua natureza. Aham. Mas te gostos vai se divertir. Mas te gostos. Não, mas é mas te gostos. Aí ele... E aí, corta a cena... Ah! É, repartição para... Próximo episódio, repartição paranormal. Repartição paranormal. Não, se bem que isso é brasileiro. Tinha que ser uma música brasileira, né? Tinha que ser um esquema, assim... Um samba, um pagode. Não, um pagode, não. Uma música, assim, né? Então, um sambinha. Um sambinha. É. Bossa nova, né? Porque é nos anos 50. Então, a série se passa nos anos 60. Então, é... Ah, seria o tema do Doctor Who, versão samba. Tchum tchum tchum... Tã-tã-tã. Repartição paranormal. Tã-tã-tã. Eu só queria dizer que eu achei uma foto aqui que eu queria mandar. Do... Não é que é o nome do nosso cara? É o Gervásio, né? Gervásio. Eu queria... Eu achei uma foto do Gervásio, que tá trabalhando, trabalhando. Inclusive, ele tá trabalhando lá nos nossos... Na repartição com os nossos equipamentos paranormais. Eu só queria mandar aí pra vocês verem. Ah, massa. Ele está até com os papéis ali que ele tinha que entregar. Esse é o Gervásio. É o Gervásio. Muito demais, é o Gervásio. E esse é um dos nossos equipamentos lá da repartição. É o repartimento da repartição. O nosso medidor de atividade paranormal. É, exatamente, medidor. Ali é os antigos diretores do CCA, né? Faleceram no serviço. No cumprimento da função. No cumprimento da função. E o Gervásio está ali. Em vez dele entregar os papéis lá, ele está... Só lembrando, Amenofis, Serjão. Olha o Serjão, na forma dele, humana. Essa aqui é a nossa... A Janis, que ela já anda assim, né? Ela é pra frentex pra caramba. O povo acha que ela é doida. Nessa época, o pessoal acha que você é fugida do hospício, né? Assim, lobotomia, ex-lobotomizada, alguma coisa assim. Ó, a Latifa. E depois eu tenho que botar o Osiris aqui. Esse aqui é o Hanca-Tchanca. Esse é o Amonésis? Amonésis. Esse é o Amenofis. Vai aparecer, vai aparecer de volta. Porque você viu que o negócio, o olho de Osiris, o amuleto, o olho de Osiris, estava piscando. Significa que o Amonésis está aprontando. O Amonésis é que está envolvido nessa zona aí. A Latifa sabe, né? A Latifa deve... Droga, Amonésis! Maldito! Latifa tem que começar a falar assim... Latifa sabe das coisas. Ela tem que falar na terceira pessoa. Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido. Lembre sempre, se chegou até aqui, ó, compra o Legião, ajuda o Tio Nitro, a caixinha está lá à venda. E baixe, né, porque é gratuito. E compre também a versão impressa do Monstro da Semana. Sensacional, jogo divertidíssimo demais. Até o próximo Nitro Sessions, Monstro da Semana. Bye, bye! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho